Então, muito bom dia a todos, é um prazer muito grande ter vocês aqui no nosso Simpósio de Otologia Pediátrica. Nós vimos essa necessidade, esse desejo de fazer esse evento para vocês, uma vez que a gente se compromete em sempre trazer informação relevante, informação de qualidade e mesmo nesse momento de distanciamento, isolamento social, de a gente continuar em contato com os profissionais de saúde auditiva para que continuem se aprimorando. Então, a Interacoustics Internacional fez um evento similar há alguns meses, então a gente já, quando viu esse evento, começou a pensar e idealizar um evento aqui para o público brasileiro. Então, a gente conseguiu formatar com profissionais de referência, tanto da Interacoustics da Dinamarca, como profissionais também pesquisadores brasileiros. Então, a gente está muito feliz de conseguir hoje, então, hoje e amanhã, de 9 às 13, disponibilizar e trazer esse conteúdo de audiologia pediátrica para vocês. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui acompanhando a gente. A gente está disponível agora, posteriormente, enfim, a gente, como eu falei, a gente está verificando onde disponibilizar, então, o material para que seja uma fonte de consulta, para que vocês aproveitem ao máximo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana, eu sou diretora de vendas da Interacoustics, responsável pela comercialização e pela distribuição nacional dos equipamentos. A gente tem também aqui com a gente, bom dia, a Marina Panelli, que é a nossa fonoaudióloga de suporte clínico da Interacoustics. A gente tem a Marcela Vidal, que também é a nossa gerente de audiologia, Damon. E da Interacoustics Internacional, a gente tem o Pit Bray e o Denis Mistry, que vão participar do evento. O Pit Bray hoje e o Denis Mistry amanhã, tá? Além disso, a gente vai ter outros palestrantes, como a doutora Dóris, a doutora Bárbara, a Fabiana Daniele, que faz parte também da equipe Damon, da parte de implantes cocleares. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, que seja válido e nós estamos à disposição para auxiliar vocês, tá bom? Então, eu vou dar o start. A gente vai começar com a apresentação do Pit Bray, que ele é especialista em emissões autoacústicas, ele é cientista de dados, ele colaborou com a equipe, é pesquisador da equipe do David Kemp, um super especialista em emissões autoacústicas. A gente sabe que a audiologia pediátrica não pode, a gente não pode deixar esse assunto de fora, é um dos assuntos mais relevantes na audiologia pediátrica, é o estudo das emissões autoacústicas, das funções das células ciliadas, etc. Então, a gente agradece muito pela disponibilidade dele, de vir aqui falar para vocês. E a gente, por motivos de internet instável, ele disponibilizou essa aula, ela fez essa aula gravada, então a gente vai disponibilizar a gravação da aula que ele fez, como se fosse uma aula ao vivo, sem nenhuma perda. Mas ele está online também, da mesma forma, para responder perguntas após a aula, tá bom? Então, muito obrigado, Peter. Muito obrigado, Denis. Então, vamos começar com o PIT, com o PIT, com o PIT's lecture, então Marina vai apresentar isso amanhã. E eles estão conscientes que no final da sessão, que estarão disponíveis para perguntas, se necessário. Ok? Muito obrigada. Um bom dia a todos. Qualquer necessidade, é só mandar aqui no chat ou no question and answer, que a gente está aqui monitorando para auxiliar vocês. Ok? Muito obrigada. Bom curso, bom simpósio e bom dia para todos. Bom livro é um espaço que ela, para todos vocês. Bom, eu gostaria de convidar com o Interacoustics Brasil, para convidar vocês hoje, e muito obrigado a todos vocês por convidar vocês aqui no final do Interacoustics event. I've been passionate about neonatal hearing screening for over 35 years and therefore it's a great pleasure for me to talk to the people who work daily in this field. I'd like to thank you for your contributions to this important work and hope that over the next hour I'll be able to show you some things that will be of interest to you. As the title suggests, today I'm going to cover the use of autoacoustic emissions specific to neonatal hearing screening, and at the end I'll touch on the topic of using autoacoustic emissions during follow-up and differential diagnosis. But before I begin, if you'd just permit me to briefly introduce myself. So originally I studied physics and medical physics, and then I did a five-year clinical research post at the Institute of Laryngology and Otology. I was very lucky because I actually landed on my feet, and the very first job I had, I'd never heard of autoacoustic emissions in 1984, and I just happened to land in David Kemp's laboratory soon after he had discovered emissions, and a real privilege to have worked there. I then spent 25 years in industry on research and development activities, specifically on OE, equipment design. And then just over six years ago, I joined the Demont Group, working on their OE and ABR products, obviously working closely with the interacoustics team. So today's topics, a little more detail. In order to understand the relevance and limitations of using otoacoustic emissions to screen for normal hearing, I'd like to present an overview of what our understanding of emissions are and how we measure them. Then I'm going to talk about the evolution and technical challenges of otoacoustic emissions for neonatal screening. Then, like all types of screening tests, whether it's for COVID-19 or cancers, it's so important to monitor the performance of the screening test. And in reality, this is a huge and difficult topic, as it depends on many factors, and I'll provide a brief overview of that. And then finally, I'll present a quick look at how otoacoustic emissions fit in to a more complete hearing diagnostic pathway. So let's kick off with what exactly are otoacoustic emissions. I think what I'd like to do is to set them into the context of our understanding of the mechanism of hearing, and then we can see how we can actually use them. So Helmholtz, back in the 19th century, he is well known for his theory of resonance, and he demonstrated this phenomena with his selection of resonators. And they're basically more sophisticated versions of the bottles that we blew across as kids to make a tune. And it is this combination of elasticity of the compressible air, along with the mass of the air in the bottle, which determines the resonant frequency. So you have a mass and you have a springy element, which is the compressible air. Becage, in the middle of the last century, he observed that the size and the stiffness of the basilar membrane in the cochlea varied along its length. So this dimensional difference and the stiffness difference also leads to a different resonant frequency at each location, similar to Helmholtz's different sized globes. Now, although this was an enormously valuable contribution to our understanding of the tuning of the cochlea, it was unable to explain the incredibly fine frequency resolution that we actually possess. So the next significant step was in 1977, when David Kemp, he was performing very detailed psychoacoustic measurements on his own ears. He was exploring in great detail the threshold of hearing in the areas and in the areas where he could perceive distortions, etc. And typically using very low stimulus levels. And he mapped his ears out in in great detail. And this is a chart from 20 years later from from two other authors, but he observed in his own ears a kind of a microstructure to the hearing threshold. And this this is a very detailed audiogram over a very small range of frequencies and you can see that there's a repeating kind of waveform pattern to the to the threshold. Now he has a background in in signals and physics and so he recognized straight away that this repeating undulating pattern in the threshold was likely to be caused by the reflection of the sound inside the cochlea interfering with the incoming stimulus. And he thought, well, if there's sound bouncing around inside the cochlea, perhaps some of it leaks back out of the cochlea, in which case, why not try and measure it in the ear canal. So this is a photograph of the the graphs of David's very first autoacoustic emission measurements. And each line represents the response from the different intensities of the click stimuli he presented to his ears. And the left hand side of the graph is very messy. That's the the large stimulus that the algorithm has not managed to completely remove. But from about a third of the way across, those waveforms are the emissions that are actually coming out and they originate from inside the cochlea. So let's step back a little and just reflect on on what our auditory system auditory system can actually achieve and and see how autoacoustic emissions contribute to that. Our hearing has a very large dynamic range. Typically, we can distinguish sound intensity over a range of perhaps 120 decibels or more. However, when when we measure the information that the nerves are then transmitting to the brain, they have a firing rate that varies from perhaps one to around 100 hertz. So it's hard to imagine how the nerves can encode that full 120 decibels of sound range. So let's have a quick look at another organ that does some amazing things as well. And the eye faces very similar challenges. The the dynamic range of vision from the faintest glimmer of light to the brightest light that we can tolerate is also around about 100 decibel 120 decibels of dynamic range. However, the eye has a mechanism for controlling the amount of light that arrives at the sensor cells at the back of the eye in the retta. And it's called the pupil. And like the aperture of the camera, it regulates the amount of light arriving at the sensor so as to optimise the image intensity on the sensor cells. So let's have a little look at what is responsible for achieving that same phenomena in the cochlea. And we believe that the same process occurs there. So here is an electron microscope image of the basilar membrane. And it shows that it's a perfectly healthy ear. It shows the three rows of outer hair cells, of which there are around 12,000 in total. And it shows a single row of the inner hair cells. And we know that the nerves from the inner hair cells take the information about the sound towards the brain. They therefore have an afferent nervous pathway, nerve pathway. However, the outer hair cells are supplied with nerve signals that come from the brain. And this hints that much like the pupil of the eye, perhaps there is some kind of central control from the brain that is regulating the operation of the basilar membrane. And one way we can study the influence of these outer hair cells and what their control signals do is to examine how the cochlea performs once those cells are damaged. So if we now look at a basilar membrane that's been subjected to too much noise, typically the outer hair cells are the first to suffer the effects of loud sounds. And if we measure the hearing of people who have this kind of damage to their outer hair cells, then then we can see that the following has happened. Okay, so the first thing we observe is that the threshold of hearing worsens. So for the very quiet sounds, we can't hear them anymore. And then as we increase the intensity of the sound, that's our new threshold of hearing. And louder and louder sounds are actually heard the same as if there wasn't anything wrong with our hearing. So we still have the same threshold of pain when the sound is too loud. Now we call this recruitment. And it's a sign that the normal 120 decibel dynamic range of hearing has been reduced. To make matters worse, we also notice that the frequency discrimination deteriorates for these patients. The real world impact of a reduced frequency discrimination or resolution of frequencies is a reduced ability to understand speech in noisy environments. So in summary, we lose our ability to hear the quieter sounds. The loud sounds are still perceived as loud, the dynamic range has been reduced, and the discrimination worsens. And it's the loss of this non-linearity of the cochlea where it was able to detect sound over this huge range that has been lost. Now, we can use hearing aid amplification, which has compression to restore the full range dynamic range of perception again. However, the frequency discrimination is hard to fix. And so we still suffer, even if we amplify correctly, we still suffer with being able to discriminate frequencies correctly. And if we look inside the cochlea, now there's been a lot of measurements, observations and some very clever mathematical modeling theories that have evolved as to how the sound travels along the basilar membrane. And if the cochlea has normal outer hair cells, when a quiet sound is presented, the waves get the energy added by the hair cells to amplify the sound up to a sharp peak. This is what gives us that good threshold and our frequency discrimination. However, when the outer hair cells are damaged or missing, the sound is not amplified. It does not form a sharp peak at its characteristic place, and therefore we have a poorer threshold and reduced ability to discriminate close frequencies. And it's the outer hair cells that were responsible for that behavior. So let's quickly summarize. Our understanding is that it is these hair cells on the basilar membrane, specifically the three rows of outer hair cells that contribute significantly to an enhancement in our hearing, both in terms of threshold and the resolution. As the acoustic wave, traveling wave passes along the basilar membrane, these outer hair cells impart some energy into the wave by employing micro mechanical movements of the cells. And this energy provides signal amplification. Now, luckily, we're able to observe the presence of this energy that is added by the cochlea, because a very, very small amount of it arrives back at the ear canal as acoustic energy. However, the challenge is what is the most reliable way to measure this energy? And finding solutions to that has kept me interested in this field for pretty much my entire working life. Now, unfortunately, as we age, our basilar membrane begins to look more like this due to the noise insults we've received over our lives. And many experiments have shown that as the outer hair cells diminish in number, the autoacoustic emission reduces and eventually disappears. Along with it goes our good hearing threshold and our ability to understand speech in noisy environments. Now, unfortunately, for various reasons, about one in 1000 children are born with a cochlea that has a sensory neural impairment, which also reduces or stops normal outer hair cell function. And therefore, the autoacoustic emission is absent. And this is why autoacoustic emissions provide us with a window, a good tool into the status of the hearing of infants. Now, I'm sure we're all aware that there's more than one type of autoacoustic emission. I'd like to just briefly run through the different types because actually, it's quite confusing because there are so many acronyms that are used. And in reality, most of those types of emission are not really a different type of emission, so much as a different way we've had to develop a testing method, a way of measuring that signal. So I'm going to title this section, the phenotypes, just to look at the different classifications. So broadly, we can classify them as either spontaneous or stimulated emissions. And some people do have a spontaneous emission that comes into their ear canal. We can measure it with a microphone. Clinically, this is not proven to be very interesting, to be honest. They're called spontaneous autoacoustic emissions. However, I'll only be discussing stimulated emissions because our probe is going to have a loudspeaker in it to provide a stimulus. So we'll be looking at the stimulated emissions that are generated as a result of the energy input from the outer hair cells in response to a sound that's been presented to the cochlea. David Kemp very succinctly summarized what autoacoustic emissions are. And the reason that we can measure the signal in the ear canal is complete luck because there's no reason for that sound to come out. It's present in the cochlea for a purpose. It just, we're very lucky that some of it happens to leak out and we can measure it. And it then tells us very useful information about the cochlea. So there are three types of stimulated autoacoustic emission. The first of these is the stimulus frequency emission called the SFOAE. Then there's the transient evoked. And finally, the distortion product. Now, rather than try to explain the differences and similarities of these three types of emission from a cochlear mechanics standpoint, I propose to look at these classifications in relation to the evolution of the robust techniques that we've developed to measure this extremely small signal. So let's start with the stimulus signal going into the cochlea. Now, in this instance, we're going to put in a two kilohertz sine wave. That sine wave travels through the middle ear to the cochlea, where the outer hair cells increase the amplitude of that signal as it travels along the basilar membrane, and they add some energy to it. And that energy is at the same frequency and some of it leaks back out. So when some of that energy escapes, we can measure it with the microphone in the probe. And this is what we measure. Now, the stimulus is still present because we're still playing the stimulus from the loudspeaker. And the emission is about 1000 times smaller. So there's the problem. If we want to know whether the ear produce an emission or not, we have to be able to tell whether the response is a thousandth bigger than what we put in. Now, this is very tricky to do reliably. And it's so therefore is not used routinely in the clinic. It is possible. It's a research tool and some people do it, but it's not a practical clinical tool. So this type of emission is a stimulus frequency emission because the response comes back at the same frequency as the stimulus. It's a little bit misleading because in some ways, the transient emission is also a stimulus frequency emission, but we'll come onto that shortly. Now, fortunately, a non-intuitive property of the traveling wave in the cochlea is that it actually travels very slowly. So normally sound will travel about 30 centimeters per millisecond. Now in the cochlea, after one millisecond, the traveling wave has barely started its journey to the apex. This slow travel time means that we can interrupt our stimulus and listen in the gap to see whether the very small response has come back. So this is a diagram actually that explains how ultrasound works, because an ultrasound scanner has exactly the same issue. They're looking for a very faint reflection coming back from the boundaries between the organs in our body. And they need a large stimulus to do that. And so they need to put a pulse of energy in and then listen in the gaps. And that's exactly what we do with autoacoustic emissions. So let's have a look at the application to our ear. Now, I'm going to reduce the cross-sectional diagram to a rather simple triangle. And here's our loudspeaker that is going to play the sound and the microphone that's going to record in the ear canal. And here goes our short stimulus. So we're putting a stimulus in and then we're waiting a while and then we're putting another stimulus in. And you can see that as that pulse travels from the base of the of the cochlea to the apex, that the shape changes. And that's because a pulse is a broadband stimulus that contains all the frequencies. And the cochlea is tuned to high frequencies at its base and low frequencies at the apex. And it absorbs the energy depending on the frequency of the place of the cochlea. So the very sharp shape at the beginning containing the high frequencies begins to get flattened and rounded as the high frequencies are slowly eliminated from the stimulus as it travels along the membrane. Because at the characteristic place in the cochlea, the sound of that frequency cannot travel beyond it. So the outer hair cells, as that pulse is traveling along the basilar membrane, are adding energy. And they're adding energy at the frequency of their characteristic place. So let's see what the emission that's being generated, the energy that's being generated by the outer hair cells looks like. And you can see that it's adding high frequencies at the base, low frequencies at the apex. And then that waveform exits the cochlea, travels back through the middle ear, and we measure it with the microphone. Now, in reality, the waveform doesn't wait in the cochlea until the pulse has got to the end. So the reality, it looks a little bit more like this. The waveform starts to be emitted, that we start measuring it while the pulse is still traveling. And this tells us kind of roughly how long we need to wait before we can send the next pulse in. So now, this is a real one. And we have removed the stimulus from the beginning because there's always a little bit of stimulus residue left because the stimulus is a thousand times or more louder than the response. So we blank that off. And then we can see that the high frequencies are present at the beginning because they've come from the base and the low frequencies took longer to travel. And so 10 milliseconds or so later, they start to appear in our response. Now, because we put a stimulus in that was broadband, it contained all the frequencies and all the frequencies came back out. It is in fact, a stimulus frequency emission. It's just, we call it a transient emission because we had to interrupt the stimuli in order to record it. So the last type of emission is a distortion product emission. And just before I go on to the discussion about the emissions, I would like to just introduce my kind of understanding of distortion, because I think we need to look at it in a slightly different way to understand how the emissions are generated. So we are very used to looking at waveforms and the waveform is and there's a time axis in the horizontal and a pressure axis in the vertical. And that's a standard sine wave with five cycles. And there's another way of looking at acoustic energy, and that's to look at it in the frequency domain. And so now we have another chart with frequency along the horizontal axis and amplitude or energy on the vertical axis. Now the red bar in that graph represents exactly the same information as the blue waveform. Okay, because you can see that the frequency there is five, which is the number of waves, and the size of the bar represents the amplitude of the waveform. Now, if we were to distort that sine wave a little bit, for example, if the loudspeaker that was producing it was not perfect, and we ended up with a graph like the wave that is now shown in green, you can see that the end of each sine wave is a little bit flat. At the characteristic place in the cochlea where we would be tuned to that frequency, we would not be able to tell that the waveform was a little bit flat. But we would clearly be able to hear that it was distorted. And to understand why we can hear that distortion, we need to look at the frequency chart. So if I now draw at the bottom, what the frequency chart of that waveform looks like, it looks like that. And, and so actually, what our ear hears when it is hearing the distortion is the presence of other frequencies. And, and so distortion is a way of taking energy at one frequency and placing it at other frequencies, you've, you've smeared the energy across different frequencies. And, and that smearing of the sound is what makes listening to music in a distorted speaker so unpleasant and so difficult to, to hear the details of the music. And, and that process of taking energy from one frequency and placing it somewhere else through distortion is actually exactly what happens inside the ear because the ear, like all auditory or all acoustic systems has its imperfections. And the imperfection that exists means that if we place two tones in the ear, we can generate a tone that was never present in the stimulus and that's our distortion product. So here's measurements from a real ear. We have the same shape graph, frequency graph with frequency along the bottom, energy up the side. And this is a measurement from my ear. And, and I've placed two tones into the ear represented by the green lines. There's the first frequency and the second frequency. And that isn't the exact result from my ear because I've hidden some of the detail and, and this is actually what was recorded. So the blue lines, lines that you were not present in the stimulus, but have been created because this basilar membrane process has distorted the energy that I've put in, in the stimulus. Now that's very useful from a measurement point of view, because now I, I haven't got to try and find a small amount of energy at the same frequency as the stimulus. I can just go and look for a frequency that was never present in the stimulus. And they're all mathematically related to the frequencies of the stimuli. And those are the formulae. And we clinically, the most robust signal is this one, the two F1 minus F2. And when we perform a DP measurement, actually we repeat these measurements at different frequencies multiple times. And then we represent it in a chart like that, where each of the red spots there is the level of the DP from the measurements. Having a quick look at what happens inside the cochlea when, when this is happening. And so once again, I've taken a diagrammatic view of the, the basilar membrane with the energy flows, but I'm going to represent that now just as a simple graph with the base on the left, the apex on the right. And here is one of the tones of the stimuli going along the basilar membrane. The outer hair cells are adding energy, building that wave to a crescendo at its characteristic place. In this case, it's F2. And you can see that after the characteristic place, there is no propagation of sound in an apical direction. If we introduce the second tone, same thing happens, but now it's further up towards the apex because it's a lower frequency tone. And, and what we measure is something that's generated a distortion that's generated where both of those tones are present, that comes out at a different frequency. So some magic is happening at around this point where both of those tones are present. And that is the DP that then comes back down towards the base. And that's what we measure in here. Now we know that it takes two tones to produce that distortion product. So we know that the area in the membrane that's producing that distortion has to be where both tones are present. And we can look at what the amplitude, the combined amplitude of the two tones is, and that's now shown in red. And you can see that the area with the greatest amount of both tones present, it's very, very close to the peak of F2. So from that, we can deduce that the site of the DP generation was actually at the F2 place. And this can be a little confusing because when we measure a DP at two kilohertz, what we actually mean is that the F2 was at two kilohertz. The DP frequency itself is probably around 1.2 kilohertz. So what we measure in the Ica now is 1.2 kilohertz, but it came from the site on the basilar membrane that was characteristic of the two kilohertz tone. And in fact, because of the shape of the traveling wave, we actually want to equalize the energy of F1 and F2 at the site of location, the site of generation. And to do that, we actually have a larger F1 than F2 because F1 is still being amplified as it passes the F2 place. So that's why most protocols that are testing DPs will have a lower level intensity level for F2. And that's the graph there. So the DP generator. So I'd like to just summarize then the different phenotypes briefly. So we had stimulus frequency emissions. They're the largest emissions of all, but they're most technically difficult to measure. And so we don't do them in the clinic. And then we put in a stimulus and got a frequency emission back out at the same frequency, but we had to listen to it in the silences. And so that's a transient evoked autoacoustic emission. And we normally use a broadband stimulus for that. And then finally, the other way to observe, reliably observe emissions is to generate it at a frequency that wasn't present in the stimuli. And that's what a distortion product autoacoustic emission is. So the clinical focus is always on DPs and Ts because they give us that more robust measurement method. So we must remember that actually the TEs are frequency specific, even if we are using a broad band stimulus. And I guess, although I've argued that they're essentially the same thing, we're just measuring them in different ways. Because of the different techniques of measuring them, that there are advantages and disadvantages to each type. And the transient, the TE emission is better at low frequency measurements. And because we're limiting the amount of energy we're putting in the ear, because there's big gaps in the sound, it typically, the OAE is absent when the loss is greater than 30 decibels. Whereas with distortion products, we can measure up to higher frequencies, but it's not so easy to measure low frequencies because the DP comes out at such a, so you know, half an octave lower than the characteristic than F2. But we are putting more energy into the ear because it's a continuous tone. And so you can see losses, you can measure it even if somebody has a loss approaching 40 decibels. We can reduce the stimulus size with DPs so that then you observe losses of, you don't get an emission if the loss is greater than 30 decibels. So it can be adjusted for the screening protocol that we want. So that ends the kind of phenotype section. And now let's move on to their role in screening. Okay. So, as I said, I was very lucky to get this job in David Kemp's laboratory. And it was in London that he focused on his research while I developed measurement methods and tested them on patients there. And this was at a time before the PC. And that was the size of the equipment that we had to use at the time, a large mini computer. And obviously there were no commercial probes. So we, we made our own very ugly probes. But that was in 1984. But, but within a year, the methods and equipment had evolved enough to be able to measure auto acoustic emissions from a baby. And I still have an incredibly strong memory from 35 years ago of testing the first neonate in the UK and watching the large response waveform appear in front of me. And the parents were rightly concerned because they, there was a significant history of, of hearing impairment in their family. And in less than a minute, it, it had been possible to reassure them that the cochlear function of their, their newborn was appeared to be completely normal. Now, at this time in the, in the 1980s in the UK, hearing screening was performed at around eight months of age using a, a behavioral test, which we informally called the distraction test. And it was performed by our health visitors, either at the local doctor's clinic or in the home. And, and despite the best efforts of those performing this test, the sensitivity of it was very poor. And I'm only around 50% of the infants with a hearing loss were detected using this type of screening. And sadly, the, the average age of detection of a significant hearing loss was around two and a half years. Now, importantly, this, such a late detection leads to a, a poorer speech and language outcome, whether, with a high cost to the individual and, and society. And it's well recognized that the advantages of early intervention, obviously. Now, Klaus Elbeling is one of the giants of this field, and he's still actively researching for interacoustics at the age of 80. And, and in 1982, he'd beaten us to it. And he recorded autoacoustic emissions from some neonates. And he suggested that it could be an appropriate screening procedure. And it was his publication that I read at that time that strongly motivated us to make a robust method for measuring autoacoustic emissions in neonates. And it's so often the case that the problems are solved when the appropriate technology becomes available. And, and David Kemp's discovery of the autoacoustic emission in 1977 was a very significant step in our understanding of how the cochlear functions. But a few years later, it was the availability of the IBM PC that enabled us to build equipment with sufficient processing power to reliably measure these emissions. Furthermore, they were affordable, so the clinics could start to regularly test patients. So as this slide shows, it's this rapid progression of computing technology that's enabled us to produce ever more practical and cost effective clinical instrumentation. Now, the first commercially available device, the ILO 88, arrived on the market in 1988. And as this slide shows, after a few pioneering sites started newborn screening, there was a rapid increase in the USA. Once the government bodies produced recommendations, regulations, and insurance reimbursement codes. And as in other countries, it seems to take about 10 years to transition from the initial pilot studies to near 100% screening coverage. Now I'd like to cover the, how we make the best measurements in, in a screening environment. And when we make ABR measurements, we know that we must ensure that the electrical interference is as small as possible. So practically, this means we give attention to the type of lighting in the room and not having the test room next to the x-ray department, for example. Also, we try to reduce the electrode impedance as much as we can so that the ABR signal is as clean as possible. Now, it's equally important when performing auto-acoustic emissions, that we obtain the best signal that we can from the patient. In this case, we're more concerned with acoustic noise, but we need a test location that has low environmental noise. Things that cause problems are nearby traffic noise, conversations down the corridor, air conditioning units, etc. So firstly, pay careful attention to where the testing is going to be performed. And then secondly, fit the probe really well into the ear because this attenuates the environmental noise. So having got the noise outside the ear canal as good as possible, in the next few slides, I'd like to take a quick look at some of the causes of noise in our measurement and how much of an impact these noises have on the test time. So first of all, a very brief discussion about the basic principle of noise reduction. In signal processing, we use averaging. So averaging functions when we have a signal that can be the same each time we trigger it. So in the case of auto-acoustic emissions, whether it's a TE or DP, we repeatedly apply an identical stimulus, which triggers an identical response from the cochlea. However, noise is always present in each of the single measurements and is hopefully very random. So when it's random, we know that if we add two measurements together, the signal grows to twice the size, but the noise only grows to 1.4 times the size. So this fundamental rule of physics means that each time we double the number of averages in our result, we improve the signal-to-noise ratio by three decibels. So using this physical rule of averaging, I've written a little application, which allows us to determine or estimate the test time for any given level of signal and noise. So we can set the required signal-to-noise ratio, the level of the signal that we're measuring, the noise level that's present in the measurement, and how many clicks per second we're using. And that will tell us how long the test takes. So here's a graph showing the signal level and the noise level. And along the horizontal axis there, we've got the size of the signal in decibels SPL. And the signal there I've selected is 15 decibels. That's a typical transient emission size from a neonate in a good recording. So that would be a typical size. And now here's the noise in that measurement. Now that's 25 decibels. And that is the absolute minimum noise we can ever get in a measurement. And that's because that noise is the thermal noise in the microphone. It's the background noise of the equipment, basically. So that's a theoretical minimum test time if there was no noise coming at all from the environment or the patient. So we can plug those figures into our little simulator. And it tells us that we need 161 clicks, which takes 2.2 seconds. So that's a theoretical minimum, which we could never achieve in a real patient. So let's have a look now at a real patient. This is a well behaved patient who's just quietly breathing in a very calm manner. And they have a noise level of around 30 decibels SPL measured in the ear canal. So again, if we use those numbers, we'll find that that takes 7.1 seconds. So that's the realistic minimum test time that can be achieved with a neonate with a decent size otoacoustic emission breathing calmly. So let's have a look at what the effect of more realistic noises are. So what are the sources of noises? What levels are they typically? And what can we do about them to make them less? OK, so this source of noise I'm going to first introduce my dad taught me about when I was about five years old. And it's the transmission of sound along a cable. And we did it with yogurt pots like these girls. And I was delighted to as delighted as they were to learn about it. Now I spent some time with a probe in my ear measuring the sound level in the ear canal at the same time as gently rubbing the cable from the probe to the instrument. And typically that would be caused by the cable rubbing against clothing when you're breathing or just general movements of the body or the cable against the crib or the person holding the equipment, for example. So let's have a quick look. Typically I found that introduced around 35 decibels of noise. So again, plugging that into the simulator tells us that the test will now take 22 seconds. So at a practical level, a lot of this noise can be avoided if we place the cable carefully during the test. For example, if the baby's in a crib, support the cable and clamp it tight over the edge of the crib with your hand so that the breathing movements of the baby don't rub the cable. Or with an adult test, just holding the cable away from the patient's body can help. And you can explore this a little yourself. Put a probe in your own ear and experiment with with how much impact it has with you just rubbing the cable and how to reduce that noise. And the new products we work on, we're always trying to reduce the friction on the cable casings to reduce the amount of noise that's propagated. But it is a significant issue. And the last one of these noise issues is if the probe is not able to achieve a good secure fit in the air canal, I have seen so many people holding the probe in place. Now this introduces a lot of low frequency noise into the measurement. And again, I ran some tests on my own ear just holding the probe and seeing what the noise level was. And I found that I could have 38 decibels of noise in my ear just from holding the probe. Again, looking at the test time related to that, the test is now 45 seconds. So in conclusion, with the same size of Oto acoustic emission, we've gone from a typical best case scenario with a well fitted probe and controlled noise of a test that lasted six or seven seconds, all the way up to 45 seconds, just simply by not paying attention to those issues. So the next section, we've done, we've done the history, we've done how to make good measurements. Now I'd like to talk about the performance of screening because it's a very broad topic that shares many terms and analytical techniques with other fields of screening, whether that be COVID-19 testing or airport security, we use the same kind of terms. And in the early days of Oto acoustic emission measurements, we relied on individual audiologists to look at the response waveform and decide whether the cochlea had produced an emission or not. Now clearly, this approach is not appropriate for universal screening. And so instruments began to include automatic decision-making to decide whether the response was present or absent. Now, to give some perspective to the size of this task, I spent the first half of my career researching better ways to find the Oto acoustic emission signal. And I've spent the second half trying to make sure that the instruments don't accidentally indicate that they found an emission when in fact it was absent or just noise. And so we've shifted the responsibility from the audiologist to the instrument to make the decision and ultimately to the manufacturer. And so the manufacturers have to test in every conceivable way whether their devices make the right decision. And in screening, we have various terms to describe performance. And the two most common ones are sensitivity and specificity. In simple terms, sensitivity is how good the instrument is at finding hearing impairment. And specificity is how good the instrument is at finding normal hearing. One of the factors that makes understanding these numbers somewhat non-intuitive is the fact that the incidence of the impairment we are searching for is very low. Typically, one in a thousand neonates have a level of sensory neural hearing loss that we are screening for. So ideally, we would like an instrument that was 100% sensitive, 100% specific. But many instruments achieve of over 99% sensitivity, and a specificity of more like 95%. But let's explore this a little further. Sensitivity is almost always a factor that is determined by the instrumentation. It's a measure of of how good the instrument is at not mistaking noise for an emission. Specificity is partly determined by the instrument, but it's also largely determined by the test environment, how noisy it is, how good the screener is at fitting the probe, etc. The problem is that the costs associated with each of these performance parameters is very different. If the specificity is too low, lots of neonates are referred to follow-up. Now this costs money. Each follow-up costs at least 10 times more than the screening test. And also there's a cost to the parents in terms of having to return to the test facility, but also a raised level of anxiety until they find out that their infant is actually not suffering a hearing impairment at all. On the other hand, if the sensitivity is too low, the neonates with hearing impairment will not be detected. And here the large cost is difficult to quantify. The parents have been wrongly reassured and so do not make behavioural adjustments when communicating with their child. The enormous benefits of early amplification are missed and there's a serious risk of lifetime impacts for that infant. Just to illustrate this a little further, it's a fairly standard to report screening performance using a type of chart or a table called a confusion matrix. It basically reports the number of test outcomes correctly or mistakenly identified. Strictly speaking, the positive outcome of screening tests is when we find the condition we're looking for. In the case of screening for hearing impairment, it is therefore a positive test when we find hearing impairment. However, we like to think of a past result as an infant that has a normal cochlear function. So it's easy to confuse the positives and the negatives actually. Now, I've illustrated this particular confusion matrix with another type of screening, which also thinks of positive and negative outcomes in a similar way. So when we go to the airport to fly, we are screened in the security area. Now they're searching for a positive case of a terrorist. However, we pass the screen if we are able to go through security without the alarm going off and having to be searched. So let's just examine the numbers in this trivial example and see that the impact or the impact of sensitivity and specificity is because I've chosen them to be similar to the typical hearing screening clinic. So we've got 10,000 people queuing up to go through airport security and one in a thousand of them are terrorists. Okay, so 999 of them are not. They're just like you and me. The screening test at the airport lets 19 out of 20 people through. Okay, so that's its specificity. And one in 20, the alarm goes off and they have to be checked. So if we look at the numbers that go through without any difficulty, of all the people that aren't terrorists, 9,499 of the 10,000 pass straight through without any problems at all. They're happy. All they have to do is put their shoes back on at the end. However, because one in 20 times the alarm goes off, 491 of those people have the anxiety of being checked further. So they have to go off into the little side room and they get the wand passed over them, checked for metal objects and etc. And so it's very anxious, it's unpleasant. It costs a lot of money because they need a lot of staff at the airport to perform this. So, nine times the alarm went off because there were genuine people carrying nasty metal objects or whatever. And those people have been trapped. And that's great. That's what we were trying to achieve. Those are the hearing impaired infants. However, one of them got through and that's because the sensitivity of the test is not 100%. And so the cost of that one person getting through is extremely high. And so the numbers that fall out then tell us that the sensitivity was 90%, the specificity was 95% and the positive predictive value tells you how many people you've inconvenienced in order to find your nine genuine terrorists. As a manufacturer, we have a huge responsibility to make sure that we deliver equipment with sensitivity that's very high. And for that, let me introduce you to Tim, the test head. And so Tim allows us to replicate, behave like an infant that does not have an emission. So it has a hearing impairment. And inside Tim's head, there are various noise recordings from real clinics so that we can test over and over again with a real environment to check our equipment performs as expected. And one of the benefits of Tim actually is that we include the ability to generate emissions, TEs and DPs and even ABRs actually. So we can then plug our equipment in, plug in a PC, and we can run hundreds and hundreds of tests overnight, come back in the next morning and verify that the sensitivity of our instrument is as expected. And we do this after every software change, every protocol change, just to ensure that the equipment is functioning correctly. And so we come into work the next morning and the equipment has produced a report, a confusion matrix indicating the number of tests that have been done, the number of tests that we expected to show hearing impairment. And in this case, we wanted to refer from the instrument for diagnostics in 370 cases. And we found 370 cases, which indicated our sensitivities extremely high because we didn't miss any of them. And we also make an estimate of the specificity of the instrument and we missed one emission. So we sent one person off to diagnostics that we would rather have not done, but that's still a very, very high level for the specificity. And as I said before, it's more determined by the clinic and the noise and the screeners. So we have to do this for every different protocol because when you change the protocol, for example, you might decide you want a three band pass with four decibels or two band pass with six decibels. We have to verify the performance of those protocols and meeting the expectations of the screening sensitivity. There's another factor, which is in the actual implementation in the clinic, you'll have a protocol, not to do with the instrument, but to do with when you do the testing, how many times you do the testing. So for example, a well baby protocol may be one OAE test. And then if that fails, you do a second one six hours later. And if you fail, then you do an ABR, for example, and perhaps the special care baby pathways is slightly different because there's a higher incidence of neurological issues. And each of those protocols affects the overall sensitivity of our screening. So we can deliver a piece of equipment that has a screening sensitivity of 99.7%, for example. But if you do multiple tests, then you're beginning, it's like rolling the dice multiple times. So you're affecting the statistics. So the main thing is to clearly define the test pathways that will be used. So, you know, test, don't test within one hour of birth, because the ears are wet. Make sure the protocol specifies six hours for the ears to dry, for example. And then one test, if the test fails, leave the baby six hours before the second test. And it's important to define those pathways to get consistent results, and then to monitor that they're being performed as we think. So just a very quick word, I'm running out of time, but a very quick word just on the follow-up OEs and how they can provide some diagnostic, differential diagnostic information. But just a silly picture, but I do a little volunteering job in the evenings repairing equipment for people to save it going into the waste. And so people bring along their hoofers and vacuum cleaners, etc. And because it's easy to start with the most obvious things, I always do that. So the first thing we check the plug, and then we check the lead, and then we check the fuse, and then we check the switch. So before we start taking the device apart and trying to diagnose problems with the motor, we start at the outside with the easiest things. And we have to do the same thing with the ear. So have a look in the ear canal. Obviously, is there still debris in there? And then we're looking to see whether the middle ear conduction pathways are as normal. So we would do that with tympanometry. There's no point doing an O2 acoustic emission until we know that both of those things are okay. Because the O2 acoustic emission relies upon a transmission pathway in and back out of the cochlea. So then we do an O2 acoustic emission. That tells us if it's okay, that tells us the outer hair cells are functioning correctly. That's great. It doesn't tell us whether the patient can hear, but we're getting some way into knowing that now. But there could be a retro cochlear problem. And so for that, we would then need to test electrophysiologically. And so what exactly does a valid OE measurement tell us about the patient? Well, a strong response tells us that the outer hair cells have done their job. They've added energy to the signal. And it tells us that that part of the chain is working correctly. It doesn't tell us anything about the actual threshold, other than if everything else is working in the chain, then the threshold is probably within 30 decibels of normal. But that's it. We can't give us more information than that. It does also tell us that the middle ear was functioning normally because we wouldn't be able to measure an OE without it. So I'll wrap up. Thanks so much for listening. And as I said earlier, I hope something in this presentation was of interest to you. And thanks very much for listening. Thank you. Thank you very much, Pete. Now we have some minutes for the questions. I have one question here that was written. Why in some cases we have presence of transient sort of acoustic emissions and absence of distortion product? That's a very difficult one to answer because the only reason I can think of is that the noise in the environment in that case was, if there was a lot of noise, typically noise is at low frequencies. And it is harder to measure DPs at low frequencies. So the transient emission would possibly be able to measure something at two, three and four kilohertz. Whereas a DP at that frequency, because the DP comes out half an octave lower, it could have been more affected by the noise. And so you could end up, you could end up in a situation like that where, um, and the way I would, the way I would, uh, verify that is, is rerun the test, but in a really, make sure it's a really quiet environment to see. I wouldn't expect that that position to repeat if it was in a really quiet environment. Okay. Okay. Quem perguntou aqui está anônimo. Eu gostaria de saber se foi entendido ou não. Se puder depois então escrever aqui, eu agradeço se ficou entendida a resposta dele. Do motivo da gente às vezes ter presença nas transientes e ausência no produto de distorção, que ele diz que pode ser por causa de ruído presente no local, que as frequências mais baixas sofrem essa interferência, então que provavelmente é o efeito do ruído pode causar essa falha e que é importante que a gente tenha um um ambiente livre de ruído e no ambiente totalmente livre de ruído, muito provavelmente essa situação não aconteceria. Ok, Dempi, thank you very much. Thank you for the great lecture. Thank you for taking your time to stay here with us. Uh, it was, it was an amazing opportunity to hear from you. It's always amazing to hear from you, so thank you very much. Thank you for your kind words. And talk to you next time. Thank you. See you. Bye bye. Bye bye. Obrigada. Então vamos lá. Então, bem-vindos de volta. Vamos então agora recomeçar então com a fonoaudióloga doutora Bárbara Rosa, que ela é mestre doutora em audição na criança pela PUC, professora do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe. Doutora Bárbara, muito obrigada pelo seu tempo, pela preparação, por se disponibilizar, estar aqui com a gente hoje falando de assuntos tão relevantes na audiologia pediátrica. Então agora a gente vai ter uma série de duas aulas então, começando pela triagem auditiva e depois uma aula sobre o potencial evocado auditivo de estado-estado. Tá bom? Então a gente segue mais ou menos o mesmo esquema da aula anterior. Vocês podem ir fazendo as perguntas, que ao final de cada aula a gente para e responde as perguntas pendentes. E qualquer outra necessidade a gente está disponível aqui. Tá bom? Muito obrigada pela disponibilidade e obrigada também pelo retorno de todos. Estamos prontos para recomeçar. Tá bom? Estamos à disposição. Bom dia a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite da Interacústica, da Fabiana, da Marina, né? Por mais uma vez estar aqui com vocês nesse espaço. Eu gosto bastante, né? Então como a própria Fabiana já falou, meu mestrado, meu doutorado foi em audição na criança. Eu também tenho pós-graduação em triagem auditiva neonatal e eletrofisiologia. Eu fiz aprimoramento também com o professor Orozimbo e a falecida professora Cecília de implante coclear. Então eu vou falar de um tema que eu gosto muito, né? Que é a triagem auditiva neonatal, né? E esse ano a gente está completando 10 anos dessa lei federal. Então eu tentei preparar essa aula com todo carinho, pensando em toda essa minha experiência que eu tenho com triagem auditiva neonatal, que começou lá atrás, em 2007, enquanto nem era lei ainda, né? Então eu acho que muitas coisas mudaram de lá pra cá, a gente teve alguns avanços e eu acho que é isso. Então quando a gente vai pensar em triagem auditiva neonatal, a gente tem que pensar o quê? É um bebezinho, é sensível, essa questão do acolhimento que a gente tem que ter dentro da triagem auditiva neonatal. A gente está com 10 anos de lei, né? sobre a triagem auditiva, a gente sabe da importância desse diagnóstico precoce, né? Se for comparar o índice de deficiência auditiva comparado às outras patologias e a cada mil bebês que nascem, um a três tem a deficiência auditiva, né? Então se a gente for pensar qual é o local que a gente pode ter de lesão, se a gente for pensar dentro do sistema auditivo, por que que é importante avaliar, né? A gente, a criança pode nascer com problema de orelha média, pode ter um problema na cóclea, uma doença interna, né? De repente ficou na UTI, tomou uma medicação totóxia, ou quando ele nasce, ele pode ter a presença de líquido, de vértice, ele pode vir a falhar também na triagem auditiva neonatal e a gente vai estar conversando bastante sobre isso, né? Então a gente tem que pensar o que que causa uma deficiência auditiva, né? Ele pode ser intraútero, né? A gente pode ter depois que o bebê nasceu, ele pode ter ficado na UTI cinco dias, tomado alguma medicação totóxia e o que que vai ocorrer com ele, né? Ele pode vir a ter uma perda permanente, uma perda transitória, seja condutiva ou neurocessorial, de grau leve, moderado, severa, profundo, então assim, é muito importante, a gente tá pensando na deficiência auditiva de uma forma ampliada, né? Então essa busca dentro da triagem auditiva neonatal, começar ali desde o início, você consegue fazer com que essa criança, ela não seja privada do estímulo, tá bom? Se a gente for pensar em termos epidemiológicos, o censo que a gente tem de dois mil, a cada dez anos sempre tem um censo sobre a questão das deficiências de forma geral, seja era física, intelectual, auditiva, e a gente sabe que no censo de dois mil, a gente tinha 5,7 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, e depois de dez anos a gente viu que esse índice praticamente dobrou, né? Em dois mil e vinte era pra ter tido um outro censo, né? Em relação às deficiências, porém com a pandemia ele não foi realizado, tá? Então o que que a gente pensa nesse censo dois mil e vinte, né? Ele abordará a questão da lei brasileira de inclusão, as deficiências, as questões socioeconômicas, nesse novo censo pelo que o ministério tá preconizando, que ele vai realizar, ele vai fazer uma busca também sobre as próteses, sobre os meios de utilização, então eu acho que a gente vai ter um grande avanço agora, depois de dez anos, com esse percentual de pessoas com deficiência auditiva no nosso país, tá? E a filhagem auditiva neonatal, o que que ela é? Ela nada mais é do que um plano de ação pra que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce, como eu já falei anteriormente, né? A gente vai privar, a gente não pode saber que a criança tem uma privação do estímulo, né? A privação auditiva. Então com a triagem auditiva, a finalidade dela é identificar perdas auditivas acima de 35 dBs, sejam essas crianças com problema de audição com indicador de risco ou sem indicador de risco, né? problema coclear ou retrococlear. Então o objetivo da triagem auditiva neonatal é isso, tá bom? Se a gente for pensar, como eu já falei anteriormente, né? A prevalência de deficiência auditiva que a gente tem é de 1 a 3 a cada 1.000. A gente tem várias pesquisas ao longo da vida, tanto no Brasil quanto fora, que fala sobre essa questão da deficiência. E se a gente for comparar a deficiência auditiva com as outras deficiências, com a finicotonura, a cada 10.000 é 1, 2 sem problema. Então assim, a triagem auditiva tem uma prevalência muito alta, por isso que ela virou uma lei federal em 2010, né? Então assim, se a gente for pensar na triagem auditiva neonatal, a gente tem algumas formas de implantação, seja ela de uma forma universal ou de uma forma seletiva. O que seria, a gente tem alguns lugares, alguns municípios que a maternidade, elas não têm o exame de triagem auditiva neonatal logo que o bebê nasce, né? Então às vezes eles implantam ambulatório ou mandam para uma unidade de reabilitação, uma unidade de referência, né? Então isso seria uma forma de fazer uma triagem somente daquelas crianças que têm indicadores de risco. A gente fala em triagem auditiva seletiva, são aqueles que têm a maior prevalência de ter deficiência auditiva, que é cada 2 a 4, a cada 100 tem uma deficiência auditiva. Então o joint, ele tem vários indicadores, que ele começou desde 1972 até a última publicação dele de 2019, ele fala da importância da triagem auditiva neonatal, que ela tem que ocorrer, ela tem que ser efetiva, ele fala dos marcadores, do tempo da realização da triagem, ele fala do diagnóstico e ele fala dessa intervenção. Assim, a gente sabe que a triagem também tem que ser feita, mas ela também tem que ser feita com qualidade, eu também vou estar abordando nos slides futuros sobre isso. E agora em 2020, depois de 10 anos, o Comusa lançou uma nota técnica, que é como ter muito profissional de saúde auditiva, que é composto pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Academia Brasileira de Áudio, Sociedade de Otorrinolingologia, de Otologia, Pediatria. E aí os indicadores dele, é muito parecido com o do joint, tá? Eles iam publicar no início do ano também, algumas novas, um informe sobre isso, aí veio a pandemia e eles acabaram fazendo uma publicação. E agora, como é que fica a triagem auditiva neonatal no meio dessa pandemia? Ela vai continuar? Ela vai parar? Então, eu também vou estar abordando um pouquinho pra vocês, num momento, assim, histórico pra gente, que a gente nunca viveu, né? Sabendo que a triagem, ela é fundamental, ela tem que ser feita na maternidade, então, muitos serviços não pararam, continuaram, tá? Eles só foram se readequando dentro das normas de biossegurança pra que a triagem auditiva neonatal acabasse acontecendo. O que que vai atrasar um pouquinho? Vai ser a questão do retorno, a questão do diagnóstico, a gente vai ter um atraso nisso tudo, tá? Então, por que que é importante a triagem, né? Porque a gente faz o diagnóstico e o tratamento que seja de forma precoce. Por quê? Porque tem a questão da plasticidade, né? Desenvolvimento das habilidades de linguística, de fala, né? Se o indivíduo não ouve, como que ele vai falar? Ele precisa ter um feedback auditivo. Então, é muito importante essa questão que a gente já consiga, na maternidade, já conseguir fazer com o diagnóstico daquela criança, pra que a gente não perca essa criança futuramente, tá bom? E aí, como eu falei, a gente tem os indicadores, segundo o Comusa, que ele praticamente se baseia em relação ao joint, e a gente tem tantos fatores perinatais, congênitas, pós-natais ou tardias, como congênitas a gente ter hiperbilhemia, UTI acima de 5 dias, histórico familiar, a gente tem as infecções congênitas, como a gente tem o Zika vírus, que a gente teve um surto de Zika vírus, vou estar falando um pouquinho no estudo futuro dentro das evidências científicas, no qual a gente viveu também o momento de 2015, 2016, o que era aquela síndrome, né? Como é que ia ser o protocolo daquelas crianças? Foi uma coisa também nunca que a gente pudesse imaginar. E aí tem as doenças tardias, perinatais, suspeita dos pais, a criança foi reinternada, aconteceu alguma coisa, tomou medicação, estou tóxica, independente da triagem, a gente fala que a triagem é ao longo da vida da criança, né? Não é só apenas a maternidade, ela tem que continuar, e quando ela tem esses indicadores, ela precisa ser monitorada, tá bom? E se a gente for pensar assim, a triagem no Brasil e no mundo, como que é, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem um joint que dá diversas recomendações, ele fala sobre os indicadores de risco, ele fala sobre a importância do diagnóstico preciso, ele fala das idades no diagnóstico. Em 2007, ele falava 1 para a triagem, 3 para o diagnóstico e 6 para a reabilitação. E aí agora, em 2019, ele já vem com outro discurso. Será que a gente está preparado ou não? Ele fala que aquele serviço que conseguir atingir 1, 3 e 6, ele já compense a pensar em 1, 2 e 3. Ou seja, primeiro mês a triagem auditiva, segundo mês o diagnóstico, terceiro mês a reabilitação auditiva. Será que a gente consegue fazer tudo isso? O que a gente precisaria, né? A gente sabe que a gente tem as diretrizes do Ministério da Saúde, que falam sobre a questão da realização da triagem, das emissões autoacústicas para crianças de baixo risco, e o potencial evocado para as crianças de alto risco, né? Então, assim, a gente caminhou muito, fazendo um panorama de 10 anos da triagem. Será que a nossa cobertura está sendo universal? Será que não está sendo universal? A gente sabe que a triagem auditiva no Natal no país está com uma cobertura de 60%. A gente não tem uma triagem universal, né? Como eu já falei anteriormente, nem todos os hospitais têm o serviço, né? Logo que o bebê nasce, ele faz a triagem auditiva. Então, assim, nem todo mundo, nem todas as cidades no país têm. Mas se a gente for comparar o Brasil com a Inglaterra, o serviço do Adam Davis, que é o pioneiro no mundo em relação à triagem auditiva no Natal, eles fazem 1.700 triagem por dia, né? Se a gente parar para pensar também em relação ao Brasil, né? O que eu vivi, eu acompanhei toda essa fase da transição, quando veio a lei federal, né? O que a gente conseguiu avançar. Eu sei que São Paulo, ele está conseguindo ter, a Prefeitura do município de São Paulo, ela está conseguindo gerenciar melhor esse programa de triagem auditiva no Natal. Quando a gente fala em triagem, a gente tem que pensar em triagem, diagnóstico e reabritação. A conta, ela tem que fechar. De nada vale a triagem, senão vou reabritar o sujeito, tá bom? A gente tem um longo histórico em relação a esses desafios da triagem auditiva no Natal, como eu falei, no Brasil. Muito antes da gente ter uma lei federal, a gente já tinha um grupo de apoio à triagem auditiva no Natal, encabeçado, pela Ana Falangela da Monaco, que é a Chape Chape, pela Fábria Ribeiro. Assim, que foram as desbravadoras no Brasil, começaram a pensar na questão da implantação na triagem, a gente tem a professora Dóris também, que fazia o serviço paralelamente. E aí, então, a gente tem todo um avanço de leis que foram surgindo depois, e o Ministério da Saúde começou a se preocupar com isso, né? Então, o Gatano foi o marco da triagem no Brasil, né? Que a Sola de Águia se reunia e falava, não, gente, a gente tem que fazer algum movimento para que não só fora do Brasil tenha triagem, como já acontecia na Europa, nos Estados Unidos, mas que o Brasil também tenha, né? E aí, a lei da triagem auditiva neonatal de agosto de 2010, ele veio para que falasse o quê? Gente, a triagem universal, ela tem que ser feita na maternidade de 24, 40 horas, quando o bebê nasce, tá? E pensando o quê? Se ele tem indicador, se ele não tem indicador, ele vai usar tal protocolo. E tem a diretriz do Ministério da Saúde, que ele vem falando de tudo, ele fala dos indicadores, ele fala do protocolo que você tem que seguir, e a gente vai estar conversando um pouquinho mais à frente sobre tudo isso, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, a gente tem as diretrizes, as recomendações do Ministério da Saúde, a gente tem as recomendações do Conselho Federal, né? Fala da implantação do serviço, ela tem que ser feita com ética, com respeito, com responsabilidade, porque, na verdade, não é apenas um teste da orelhinha, não é uma triagem auditiva, não é apenas uma orelha, né? É uma criança como um todo, né? A gente não consegue repartir. E aquela criança, ela tem um pai, ela tem uma mãe. Então, quando a gente vai fazer a triagem auditiva, a gente tem que acolher essa família, tem que explicar pra ela como é que funciona a triagem auditiva neonatal, a importância da triagem auditiva neonatal, qual é o benefício de se fazer, que a criança pode falhar no primeiro momento, por conta do Vénix. Então, assim, é a nossa responsabilidade não só executar o procedimento, mas também acolher aquela família independente do resultado. Se ela passou, você vai orientar ela sobre o desenvolvimento de audição linguagem, vai falar pra mãe, vai falar pro responsável que tá ali, né? Sobre tudo isso. Então, quando a gente fala em triagem, a gente fala dentro de um processo de triagem, né? A gente, nós somos os primeiros que os pais vão estar ali, né? Com aquele resultado, passou ou não passou, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado o que a gente tá fazendo dentro da maternidade ou dentro do nosso ambulatório, tá? Então, assim, seguir as recomendações do Ministério da Saúde, que ele fala que de 24 a 48 horas, ou no máximo até o mês de vida, a criança tem que ter feito a triagem auditiva neonatal. Por quê? Porque a criança já tá ali no hospital, é mais fácil, ela já faz o teste do pezinho, ela já faz o teste do coração. Então, a triagem fica muito mais fácil se for feita dentro do hospital, pra que a gente não perca essa criança, né? E a gente sabe que à medida que a criança vai crescendo, fica mais difícil pra realização dos procedimentos, né? Então, assim, quem realiza a fono, ou médico, pode ser na maternidade, pode ser no ambulatório, é a instituição que vai definir aquele fluxograma, independente se, assim, se for ambulatorial, vai ser de um jeito, se for na maternidade, vai ser de outro jeito. O que a gente realiza pro Brasil? A gente realiza que a gente consiga chegar numa implantação universal, de quase 100% da triagem auditiva, de norte a sul do país, né? Mas, assim, a gente precisa lutar muito em relação a isso. Tanto que a professora Flávia e a professora Mônica Chapchap estão com uma pesquisa pra tentar fazer o levantamento de como é que tá os serviços no país, de norte a sul do país, pra gente poder tentar ampliar e ver, assim, o que a gente pode fazer pra melhorar? Porque um programa de triagem, ele precisa também ser gerenciado. Eu tenho que saber se a criança veio no retorno, se ela não veio no retorno, por que que ela não veio, né? A gente tem que fazer uma dupla checagem, a gente tem que ligar, entrar em contato com essa família, remarcar, né? Então, isso é muito importante. Todo programa precisa ter um coordenador pra que seja efetivo. A gente sabe que a triagem ativa neonatal, ela tem que ocorrer, mas ela tem que ocorrer de uma forma efetiva. E que aquela criança, se tiver o diagnóstico, que ela seja reabitada precocemente, tá bom? Aí a gente vai pensar assim, Bárbara, mas aí sim, a triagem ativa neonatal, a gente tem vários protocolos, a gente tem uma realidade diferente de norte a sul do país, e eu vou estar abordando pra vocês um pouquinho sobre isso, sobre evidência científica, sobre a minha experiência que eu tive dentro da triagem ativa neonatal no país, antes da implantação e depois da implantação, pra vocês terem uma ideia do que eu vivi, eu vou trazer um pouco da minha experiência clínica e o que os estudos estão falando também, tá bom? Então, se a gente for pensar em protocolo de triagem ativa neonatal, como eu falei anteriormente, a gente tem o protocolo de alto risco e baixo risco, tá? Então, aí você tem que saber qual é o melhor protocolo, pra isso você precisa saber o quê? Você precisa saber os indicadores de risco daquela criança, se aquela criança tem o indicador, se ela não tem, perguntar pra família, né, se alguém na família tem algum problema de audição, olhar o prontuário dela, pra que você consiga definir esses protocolos, tá bom? Se eu tenho um bebê de baixo risco, vou fazer o quê? Vou fazer as emissões de alto acústicas, pesa-me rápido, prático, objetivo, né? E a criança, eu não preciso dar a resposta dela, que é uma resposta eletroacústica, ele vai estar avaliando a cóclea, tá vendo, tá, o som, tá sendo gerado dentro daquela cóclea, então, eu jogo o estímulo e faço captação pelo meu fone, tá? Se tá normal, se tem algum grau de comprometimento ou não, apesar de que ele pode falhar se ele tiver a presença do Vênix, como eu falei anteriormente, então a gente tem que chegar pra família e explicar, olha, isso é uma triagem, é um passa e falha, tá? E aí a gente vai pensar o quê? Se fosse uma triagem universal, a gente utiliza o quê? As emissões alto acústicas, que é exame rápido, prático, objetivo, pra quem não tem nenhum indicador de risco pra deficiência auditiva, tá bom? O que a gente tem que tomar de cuidado quando a gente tá fazendo as emissões? A gente sabe que qualquer alteração na orelha vai interferir na captação, a gente tem que também saber a colocação da sonda, será que aquela oliva é uma oliva adequada, né? O ambiente, será que o ambiente tá ruidoso? Você entrou no quarto, você vai fazer no quarto da mãe, a triagem ativa neonatal daquela criança, a televisão tá ligada, peça pra desligar, a porta tá aberta, peça pra fechar, coloca uma plaquinha lá, no silêncio, porque o ruído vai interferir no registro da sua resposta. Lembra que você tem um fone dentro do ouvido da criança, tá bom? E aí é uma coisa muito importante, passou, você vai orientar, vai dar alta, vai orientar em relação ao desenvolvimento de audição e linguagem daquela criança, lembrando que, se a criança na primeira infância vir a ter qualquer problema, foi internada, tomou medicação ototóquica, tem que voltar pra fazer novos exames, porque vai que aconteça alguma coisa, lembrando que, a criança em torno de três, quatro anos também tem que fazer uma triagem auditiva, fazer uma audiometria, alguma coisa, porque é protocolo, a gente precisa pensar nesse monitoramento, a gente precisa pensar dentro das políticas públicas da saúde auditiva, não pensar apenas na triagem, a triagem é muito importante, a gente tem que ver todo o desenvolvimento de audição e de linguagem, né, na caderneta de vacina, a gente tem várias orientações que falam sobre desenvolvimento de audição e linguagem, pedir pra mãe reportar, olhar, ver, né, e se falhou, a criança deve voltar de 15 até o mês pro reteste, tá, se ela continuou falhando novamente, você já faz com o PEAT automático, se ele deu normal, você vai orientar em relação ao desenvolvimento de audição e linguagem, mas se ela falhou, ela já vai direto pro diagnóstico audiológico, tá bom? Agora, quando você pensa que tem uma criança que tem um alto risco pra deficiência auditiva, é uma criança que ficou no OTEI acima de 5 dias, ou a mãe teve alguma doente toxoplasmoso, rubeula, cifre, citomeglovírus, então você já tem que pensar num outro protocolo, o protocolo que avalia o quê? Avalia o nervo, passou a cócara, avalia se é a sincronia do nervo, né, pra ver se a funcionalidade, se tá funcionando o tronco, porque ela pode ter um problema retrococlear, e tendo uma população de alto risco, a gente vai usar o potencial avocado auditivo de tronco encefálico, tá bom? A gente pode usar, se você não tem o seu serviço, um equipamento, uma plataforma automática, você pode usar o seu próprio equipamento, tá? De diagnóstico e bater duas vezes a onda 5. Aqui eu trouxe o exame pra vocês, que é o IBRAS, tá? Que a gente faz de 30 segundos a 1 minuto a triagem auditiva neonatal, é um exame muito rápido, então a plataforma que a gente tem dentro, né, integrado, dentro do equipamento, no qual a gente faz o potencial automático, tá bom? Esse é o equipamento, então se a gente for pensar dentro do protocolo de alto risco, o que que acontece? A criança passou, ela vai ser monitorada, né, em relação ao desenvolvimento de audição de linguagem, por quê? Pensando naqueles marcadores do joint, né, porque cada tipo de indicador de risco é um período de monitoramento daquela criança, então você vai reportar e você vai escrever na cadeneta de vacina e vai orientar os pais em relação a isso, tá bom? Porque isso é muito importante. Se ela falha, ela já vai direto para o diagnóstico, lembra que a gente tem que pensar naquele, no que o George está recomendando para a gente? A gente consegue fazer esse 1, 2 e 3? A gente consegue fazer se a gente tiver um serviço integrado, lembra que não é uma coxa de retalho, são as coisas caminhando juntas, né, não pode ser separado. Então, se falhou o meu PEAT automático, eu já encaminho diretamente para o diagnóstico. Professora, eu não tenho o potencial automático, eu só faço a triagem auditiva com emissões autoacústicas. De qualquer forma, você vai ter que encaminhar para um centro de referência que faça o PEAT dessa criança. Ela não pode ficar sem potencial evocado auditivo de trancoencefálico, tá bom? Como eu falei anteriormente, é muito importante o monitoramento, ela precisa fazer esse monitoramento audiológico, né, de três a seis meses, depois até o terceiro ano de vida, ou quando os pais tiverem alguma queixa, meu filho foi reinternado, ou ele está tendo muita infecção de ouvido, vai depender muito dos indicadores, porque cada indicador eu vou ter um período para avaliar e para monitorar essa criança, tá bom? Como eu falei anteriormente. Então, se a gente for pensar que fechar esse momento, né, a triagem auditiva, eu tenho dois protocolos, eu tenho um protocolo de alto risco, que é emissões autoacústicas, que ela avalia a cóclea, e eu tenho um protocolo de alto risco, que avalia o quê? A parte retrococlear, que é o potencial evocado auditivo, seja ele automático ou o diagnóstico, você bate a onda duas vezes, 35, para você fazer o registro dessa resposta. Bárbara, como é que ficou a pandemia, né, no país, né? Algumas colegas me procuravam no meio desse... Quando logo começou a pandemia, né, em março, a gente viveu um boom, a gente nunca pensou imaginar, continua, não continua, como é que vai fazer? Então, a maioria das minhas colegas, a gente continuou, a gente falou, continua fazendo a triagem auditiva dentro do hospital, com os EPIs de segurança, sabendo da troca, né, dos EPIs, lavagem das mãos, seguir todas aquelas normas do Conselho Federal que, seguir as normas do hospital de biossegurança, que todo hospital tenha suas normas de biossegurança. No caso dessa criança falhar, ela tem que vir imediatamente depois de 15 dias ao mês para o nosso ambulatório para o reteste? Vai depender, depende muito das políticas de retomada. Hoje a gente sabe que a gente já está em vários lugares, a gente está na fase laranja, em outros lugares a gente já está na fase verde. Então, assim, já está mais fácil para a criança voltar, fazer o reteste, mas naquela época que logo começou, foi, assim, um desespero total, né, em relação a essa pandemia. O que eu faço? A gente sabe que a triagem ativa neonatal é importante, porque se a criança vai privar do estímulo, como é que vai ser o desenvolvimento dela, né, ela vai ter uma privação. É fundamental, né, como diz a própria Gabela, uma questão neurológica, né, pensando nisso tudo, né. Mas hoje a gente sabe que a gente está evoluindo, espero que até o final do ano a gente já esteja tudo sob controle, que a vacina já saia, mas a gente também tem que pensar nas parcerias que a gente tem dentro do hospital, né, o pediatra, o neonatologista. Por quê? Porque ele que vai verificar essa cadeneta de vacina dessa criança. Ele falhou. Será que ele voltou para o reteste? Né? Então a gente sabe que mês a mês a criança passa no pediatra, então a gente tem que ser sempre parceria com o pediatra, né, estar explicando para ele, conversando, né, tentar fazer alguns eventos para que ter reuniões científicas junto com a pediatria para reforçar cada vez mais essa importância da triagem ativa neonatal. Conversar com a equipe de enfermagem, acho que a equipe de enfermagem dentro do hospital, elas nos ajudam muito em relação a isso, porque elas entendem muito do hospital, elas sabem tudo o que está acontecendo e ela também vai ajudar nesse processo de acolhimento dessa mãe frente a tudo isso, né. E também não esquecer de colocar o resultado do exame na cadeneta de vacina do bebê. Isso é fundamental, porque ele pode passar com vários outros profissionais, se ele só tivesse o exame impresso e não tiver o resultado dentro da cadeneta de vacina, vai ser muito complicado, né, porque vai surgir a dúvida, será que ele fez? Será que ele não fez? Porque uma coisa é você ter carimbado e outra coisa é a mãe falar alguma coisa. Mas o nosso conselho já não fala, a gente já não tem a recomendação do Comusa que fala que tem que colocar o resultado do exame na cadeneta de vacina e você tem que carimbar? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá bom? A gente vai pensar dentro dos indicadores. Tanto a Academia Americana quanto o Joint Committee, ele já estabeleceu esses indicadores de qualidade, né. O que são esses indicadores? O índice de falta positivo de até 3%, a utilização do protocolo de alto risco e baixo risco com emissões IPAT, a cobertura de 95%, o número de encaminhamento até 4%, que a triagem tem que ser feita antes da auto-hospitalar, a intervenção até o terceiro mês, o diagnóstico até o terceiro mês e a intervenção até o sexto mês de vida. Então assim, a gente sabe que a triagem ativa neonatal ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer com qualidade. A gente tem que seguir esses indicadores. O Joint vem comentando desde 2007, ele vem com várias outras recomendações em 2019. A gente tem que pensar no serviço com qualidade, além dessa implantação. E como eu falei para vocês anteriormente, a gente veio com um grande desafio que o George falou para a gente em relação ao tempo da realização dos procedimentos. E como eu falei para vocês, o Comusa, ele veio com uma recomendação 2020 para a gente ainda continuar com 3 e 6, tá? Porém o Joint, ele veio com uma recomendação de 2019 para aqueles serviços que já consegue atingir um mês a triagem ativa neonatal, três meses diagnósticos e com seis meses a intervenção e a reabilitação que ele já começa a pensar nesses marcadores de um, dois e três. Aí você me pergunta, Bárbara, será que a gente consegue seguir isso? Eu acho que ficou muito rígido, né? Será que a gente consegue atingir esses marcadores? A gente consegue se a gente tiver um programa integrado. Lembra que a gente tem que falar em programa de triagem ativa neonatal. Não é uma colcha de retalho. Então eu tenho que ter referência e contrarreferência. Se eu tenho meu serviço aqui de triagem auditiva neonatal, eu tenho que saber para onde eu vou encaminhar. Se deu um diagnóstico alterado, se o paciente tem uma deficiência auditiva, eu tenho que encaminhar para a intervenção, para a reabilitação. Então tem que ser tudo integrado. Se no seu serviço você não tem, você tem que estipular o quê? Você tem que ter parceria dentro da sua cidade para você fazer referência e contrarreferência. Porque a responsabilidade do folandiólogo que ele está fazendo a triagem ativa, que aquele processo seja concluído. porque de nada vale a triagem auditiva neonatal se eu não consigo fechar esse processo. Será que ele tem uma deficiência auditiva? Será que ele não tem? Se ele tem, ele tem que entrar já no processo de intervenção. A gente não pode esperar. Porque é uma vida que está ali. Porque de nada vale a lei federal se a gente não consegue chegar no principal que é a reabilitação. A gente tem que fazer a triagem com qualidade, a gente tem que fazer o diagnóstico também com muita qualidade e tem que pensar na reabilitação dessas crianças. Tá bom? E a gente vai pensar um pouquinho como que está a realidade, a teoria, a prática. Como eu falei para vocês, eu tenho experiências diferentes de vida. Eu vivi o momento da triagem auditiva neonatal de 2007 e 2011 em São Paulo e depois em 2015 eu fui para Aracaju viver um outro cenário em relação à triagem auditiva neonatal. A gente fala que é linda, maravilhosa, a questão da triagem ser universal, a gente tem uma frente para poder todos os lugares ter, mas a gente lida com uma realidade diferente de norte a sul do país. A gente sabe das evidências científicas, o que as pesquisas falam. Eu vou trazer para vocês aqui um recorte do meu mestrado que eu fiz na PUC de São Paulo e eu vou estar falando rapidamente para vocês sobre essa pesquisa que eu fiz. Então, a minha casuística foi de 284 bebês da maternidade, a gente usou os indicadores da Prefeitura de São Paulo e do Joint e do ambulatório 398 crianças no período de janeiro de 2009 e a junho de 2010. E a gente usou os indicadores do Comusa, então eu tive o grupo 1 e o grupo 2. Os indicadores da Prefeitura de São Paulo tem algumas diferenças quando se comparava ao Joint, porque ele considera também o PIG como um indicador de risco, no Joint a gente nunca considerou isso. e na nossa pesquisa a gente também utilizou os indicadores segundo o Comusa. Então, a gente fez uma triagem ativa seletiva, a criança vinha para o nosso ambulatório para poder estar fazendo esse grupo do ambulatório, então a gente tinha um grupo da maternidade, como eu falei, 284 da maternidade, dentro da própria maternidade ele ia fazer a triagem e depois a gente teve outro grupo que só ia, que era referência a três hospitais da Prefeitura de São Paulo e era encaminhada para o nosso ambulatório. Então, tem todo o fluxograma de passos que falha, como eu falei anteriormente, para vocês. Então, aqui, se a gente for pensar todo esse fluxograma em relação aos resultados, a gente conseguiu fazer 100% da triagem auditiva neonatal de todos os bebês que estavam internados dentro do hospital. A gente teve uma criança com o espectro da neuropatia auditiva, tá bom? Das crianças que foram para o diagnóstico, dois eram normais e quatro eram condutivas dentro da nossa amostra, tá bom? E aqui foram as crianças que a gente utilizou os indicadores segundo o Comusa. A gente conseguiu pegar também um espectro da neuropatia auditiva, tá? Então, isso daqui, eu deixei de fazer 284, porque eu estava usando os indicadores do Comusa, da Prefeitura de São Paulo, e quando eu venho aqui e utilizo os indicadores do Comusa, olha como a minha amostra de crianças que têm necessidade de fazer o PEAT diminui. Diminui de 284 para 167. Nosso objetivo não é pegar a perda permanente, eu consegui pegar ela aqui, eu peguei uma criança com espectro da neuropatia auditiva. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando para vocês que quando você estipula um protocolo dentro do seu serviço, é muito importante você saber se essa criança, qual é o protocolo que você está utilizando, quais são os seus indicadores, né? E aqui a gente tem do nosso ambulatório, que foram 398 crianças que a gente triou, a gente teve duas perdas neurosensoriais e dois espectros da neuropatia auditiva. Então, idade média no ambulatório, quando se compara ao hospital, olha a idade média, no ambulatório quase 70 dias, no hospital 3 dias, gente. Por quê? Porque a criança está internada e aqui a gente utilizou os indicadores segundo a Prefeitura de São Paulo, 284, por isso que o número foi maior de IPAT automático, quando a gente utilizou os indicadores como usa, as crianças que realizaram o procedimento foram para 167, tá bom? E aqui a gente fala em relação à idade média na questão da triagem, a gente falou também em relação ao ambulatório, o diagnóstico, então a gente vê que a Prefeitura de São Paulo, a gente conseguiu concluir o diagnóstico com 82 dias, se a gente for pensar dentro daqueles indicadores do joint que a gente utilizava os indicadores em 2007, barra como usa 2010, a gente conseguiu atingir até o terceiro mês de vida, no ambulatório as crianças tiveram 116 dias a mais, tá bom? E a literatura fala sobre, o nosso estudo veio de acordo com vários outros estudos de fora, né? Que quando você coloca a triagem ativa a nível ambulatorial, você acaba pegando as crianças maiores, para você ter as crianças menores, ela tem que ser feito todo o processo dentro do hospital, tá bom? E em relação ao diagnóstico, a gente, como eu falei anteriormente, eu tive quatro crianças com perdas neurosessoriais, e da maternidade a gente teve uma criança com perda neurosessorial. E aqui, em relação ao período, a prevalência que a gente pegou, a gente fez um recorte, foram quatro meses da maternidade, e a gente pegou o recorte do nosso ambulatório de um ano e seis vezes de todas as crianças que vinham para a gente, daquelas 398 crianças. A prevalência que a gente pegou foi de 2,51, né? Então, ele vai de acordo com a literatura, mesmo a gente utilizando a triagem ativa seletiva, porque na época não era a lei federal, a lei federal veio depois dessa pesquisa que a gente realizou, tá bom? Por que que eu resolvi trazer esse estudo aqui para vocês? Porque isso também acontece na cidade onde eu estou hoje, estou no estado de Sergipe, e os hospitais não têm a triagem dentro do hospital, na mesma maternidade. Então, a gente acha assim, olha, São Paulo acontece de um jeito, mas eu estou numa outra cidade que acontece de outro jeito. Então, implantar a triagem seletiva é uma forma de você chegar a uma universal, tá bom? E em relação à adesão, né? A gente teve no hospital uma adesão de 100%, por quê? Porque a criança já está lá, né? Então, a gente não perdeu nenhuma criança. Em relação ao ambulatório, não, ela vinha de três regiões diferentes do estado de São Paulo. Tem a questão do transporte público, tem a questão socioeconômica, né? Às vezes não estava com passe, não veio, então é muito complicado em relação a essa questão da adesão. E ele vem, de acordo com a literatura, com outros estudos, né? Aqui eu tenho os casos clínicos da perda condutiva, perda neurosensorial, a idade que foi feito na triagem inicial, no diagnóstico, a intervenção, né? Então, assim, e os indicadores que a gente pegou dessa população. Todos tinham indicadores de risco para a deficiência auditiva. Então, como eu falei anteriormente, 73% fizeram a adesão ao programa e elas foram reabilitadas até o sexto mês de vida, como recomendava o George na época, 2007. E como recomenda também o Comusa hoje, 2020. E a mesma coisa é a maternidade. A gente teve a adesão de 100% de todo o processo, seja na triagem, seja no diagnóstico, seja na reabilitação. E é por isso que eu falo para vocês, é um programa integrado. A gente consegue fazer todo esse processo porque a gente não era uma curso de retalho. O mesmo grupo que estava lá na maternidade era o mesmo grupo que estava no ambulatório. E a gente tinha ambulatório de diagnóstico e reabilitação. Era uma sala do lado da outra. Então, a gente tem que integrar muito bem isso, né? Então, assim, com os indicadores do Comusa, como eu falei anteriormente, aplicados nos hospitais, o número de neonatos reduziu. Vocês não viram que diminuiu para 167? E a prevalência aumentou porque ele foi mais efetivo. Então, eu tenho que saber quais são os indicadores que eu utilizo dentro da triagem ativa no Natal. Isso é fundamental. Para o meu programa, isso é um programa efetivo, com qualidade, a gente tem que pensar nele com todo o cuidado. A gente tem que pensar nos indicadores, a gente tem que pensar no protocolo que a gente vai utilizar para baixo risco e alto risco. a idade média, tanto no hospital, foi diferente do ambulatório, né? Então, eu tenho no ambulatório uma criança com um diagnóstico final de 116 dias. Diferente daquela criança que nasceu no hospital, porque eu fechei o diagnóstico dela com 82 dias. E a adesão no hospital foi de quanto? Foi de 100%, né? Até o processo de diagnóstico. E aqui, eu vou estar falando um pouquinho sobre pesquisas para vocês, sobre triagem ativa neonatal, que foi um estudo realizado também na PUC de São Paulo com alguma das colegas dentro do laboratório de pesquisa. Ela analisou dois equipamentos, tá? E para ver a taxa de repetição, equipamento A e equipamento B, né? E aí agora a gente vai ver o tempo na execução desses procedimentos, quando a gente fala em teat automático. Então, no protocolo A, que é uma medida que sample, tá? É o teste estatístico que é diferente equipamento B, tem o teste estatístico diferente do equipamento A, tá bom? Então, aqui, eu consigo fazer as duas orelhas com o equipamento B em 27,9 segundos. Lembra aquele exame que eu mostrei para vocês? É aquele exame que aparece na nossa tela. Então, a gente pode concluir o quê? Que esse teste estatístico, essa taxa de repetição, a resposta foi muito mais rápida, né? Se você for pensar, um PEAT em quase 30 segundos, aí o outro foi para quase 90, né? Então, assim, o teste estatístico, resposta rápida, quando a gente fala em detecção de estímulo e os novos estímulos vindo, ele veio para melhorar a nossa vida dentro da maternidade, né? Dentro da clínica, dentro de qualquer contexto que a gente está. Então, quando a gente faz ter um equipamento, a gente também tem o tempo que a gente vai demorar para executar aquele procedimento, tá bom? Então, ela concluíram, né? Com o PEAT com o estímulo C-CHRP, nas intensidades 30 a 35 dB, em 40 recém-nascidos com os indicadores de risco, na mesma intensidade, né? Esses foram os resultados que ela teve nessa população. Então, foi efetivo, tá? Então, vale muito a pena você utilizar o estímulo C-CHRP, porque você vê que o tempo que você demora é de 27,9 segundos, né? Então, é muito rápido os novos estímulos e eles vieram para fazer parte mesmo da triagem do estímulo Natal dentro dos equipamentos de potencial automático, tá bom? Então, ele... E foi específico, né? O que elas concluíram? Teve boa especificidade num período curto, porém, novos estímulos, novos estudos têm que ser feitos com uma amostra maior. Toda pesquisa que a gente faz, a gente faz um recorte, né? Aí, estudou 40, estudou 50, aí vem outro e estudou 100, estudou 200, então, a gente tem que estar sempre... Tudo é prática baseada em evidência. Eu vou usar o equipamento, mas será que o equipamento é bom? Será que ele tem validação? Como é que está tudo isso, né? Então, eu acho que é importante as pesquisas, quando a gente consegue associar a pesquisa dentro da nossa vivência clínica, né? Porque equipamento bom faz a detecção rápida e a gente tem várias evidências científicas sobre isso, né? Então, o que acontece? Qual que é a diferença do CHURP relacionado ao outro estímulo que a gente tinha, né? Que é o estímulo que todo mundo conhece, o clique, né? Ele compensa onda viajante. Imagina que se eu for empurrar um sofá, quatro pessoas empurrando ao mesmo tempo, é diferente de duas pessoas empurrando, né? O que teve mais gente, que ele foi sincronizado, ele vai chegar mais rápido do que aquele que foi em assincronia, tá bom? Então, assim, o design do estímulo é diferente, né? É configurado para que todas as células ao longo da membrana basilar despolarizem ao mesmo tempo, é caminhando juntos, tá? É diferente do estímulo que a gente tinha, porque ele tem um atraso, né? No disparo, tem uma sincronia nesse disparo, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui clássico para vocês, com o estímulo clique versus o estímulo chirp. Por que eu estou falando disso? Porque, como a gente falou do SETCHERP dentro da triagem ativa neonatal, a gente pode usar o equipamento clínico para estar fazendo esse diagnóstico. E a gente vê que, à medida que a gente vai diminuindo a intensidade, melhora, né? A amplitude da onda, é como se dobrasse, né? E para a gente visualizar a onda em 30, 40, é mais difícil, em 20, mais difícil ainda. Então, a gente tiver um estímulo que aumente essa amplitude, vai ser uma maravilha dentro da nossa experiência clínica, né? Então, a gente for pensar, tá, a gente falou da triagem, presente, passado, futuro, e agora? Como que a gente vai ficar? Pensando o quê? O joint, desde lá de trás, ele já vai a diversas recomendações, desde 1972, haver recomendação 2003, 2007, até os dias atuais, né? Então, ele veio falando o quê? Que os programas cheguem um, dois e três. Mas, como eu falei anteriormente, a gente pode conseguir, a gente pode conseguir se a gente tiver tudo integrado, né? A gente também tem, quando a gente vai montar um serviço, até para aqueles que já tem um serviço de triagem auditiva não natal, é muito importante saber esse protocolo e você gerenciar o seu programa de triagem auditiva não natal, tá bom? E, se a gente for pensar dentro do cenário atual, né? O joint fez uma recomendação de 2019, um paper de quase 45, 50 páginas, ele faz várias recomendações, né? Então, é um grupo de pesquisadores que publicam demais e que ele veio fazendo algumas recomendações para a gente. Ele fala dos indicadores, ele fala dos novos estímulos, ele fala da utilização do potencial avocado de estado estável, ele fala de timonometria de banda larga, ele já vem falando para a gente já pensar também nas novas tecnologias, porque a gente muda muito, né? Então, a gente não pode ficar parado. De repente, o que eu aprendi ontem vai ser diferente do que eu aprendo hoje. Hoje, eu posso ter uma outra ideia de protocolo, uma outra ideia de serviço de triagem ativa neonatal. A gente sabe que a triagem ativa neonatal tem que ser feita de forma universal. Ponto. Ah, mas eu não consigo fazer no meu programa. O que eu fiz no meu estado de Sergipe? Eu comecei a encaminhar para o ambulatório da faculdade. Todos os bebês de alto risco, ele já saiu da maternidade comigo e ia para o meu grupo para fazer o potencial avocado automático. A gente tinha crianças de 15 dias, 20 dias, a gente conseguiu fazer a triagem dessas crianças com um mês. Claro, as crianças que não ficaram na UTI acima desse período. Mas a criança, essa parceria que a gente fez com a maternidade, ele já encaminhava diretamente para a gente, para que a gente pudesse fazer esse exame. A gente está dentro de um sistema, nem todo mundo tem plano de saúde para o bebê não fez a triagem ou foi na triagem, vai em qualquer clínica e faz as emissões autoacústicas ou o potencial avocado automático. Então, a gente vive dentro de um cenário que a gente tem que adaptar os nossos programas dentro desse cenário, seja ele ambulatorial, seja ele hospitalar, tá bom? Então, a gente vai pensar no quê? Nos novos procedimentos dentro da triagem auditiva neonatal, a tiponometria de banda larga, a família Chirp, porque a gente tem vários estímulos, desde Klaus-Embly, que o C-Chirp veio por conta de Klaus-Embly, por isso que o estímulo é C-Chirp, e cada empresa for desenvolvendo o seu estímulo. Tem a Chirp, que é de uma empresa X, tem o C-Chirp, level específico, era o B de Chirp, então a gente tem uma família, então são vários estímulos, e cada empresa ela tem a sua especificidade em relação aos seus estímulos que desenvolve dentro do laboratório. Mas, Bárbara, vamos pensar em nossos procedimentos dentro da triagem ativa neonatal? A gente está com desafio atualmente dentro do nosso ambulatório, a gente está com um piloto de potencial avocado automático dentro da triagem ativa neonatal, e assim, os resultados preliminares que a gente teve foram espetaculares, tanto teve uma live que a gente fez com o professor Pedro semana passada sobre a possibilidade de fazer. O que acontece? É que nem todo mundo tem potencial avocado ativa de estado estável na sua clínica, no seu hospital, então fica mais difícil estar fazendo, tá bom? Mas a gente tem que pensar no cenário, né, do que está implementando dentro da triagem auditiva neonatal e estes desafios, né? O que acontece com a timpanometria de banda larga, como eu falei anteriormente? Eu não poderia colocar uma timpanometria de banda larga no meu bebê que falhasse na triagem auditiva neonatal? Vamos pensar um pouquinho o que é a timpanometria de banda larga? O que ela mede? Ela vai medir minha reflectância e absorvância. O que que é? Ela vai medir a minha energia que é refletida e o que ela é absorvida e ela vai me dar dentro de um gráfico de porcentagem aquela resposta e ela é ampla. Ela analisa só um pedaço, ela analisa de 226 a 8 mil hertz. O que acontece? Ela é rápida, né? Ele é mais sensível na orelha média, né? Você dá alterações na orelha média. Então, assim, com a mesma sonda eu consigo identificar uma sonda, eu consigo fazer exame com 226 hertz e com mil. Eu vou mostrar aqui pra vocês os exames pra vocês terem uma ideia. Então, assim, eu tenho um único equipamento, tá? Eu tô lá com a sonda, eu coloco, vou fazer a timpanometria daquela criança que falhou na triagem de estivar neonatal, tá bom? Então, a gente sabe que a questão do conduto da criança, do bebê abaixo de seis meses, a recomendação é que seja feita com a sonda de mil, tudo bem? Então, aqui, eu tenho o desenho da sonda de mil, eu tenho a timpanometria de banda larga que ela vai me dar uma relação em relação à absorvança, em relação a essas alterações de orelha média, tá? E eu tenho ela 226. Então, eu consigo ter tudo. Eu tenho uma banda larga, eu tenho uma sonda de mil e eu tenho uma sonda 226. E aqui, eu tenho uma timpanometria 3D e ela consegue me falar sobre essa absorvância, o quanto foi absorvido, tá? E aqui, eu tenho esse percentil, né? A gente fala que as crianças que falham na triagem de estivar neonatal, a absorvância dela vai estar baixa, né? Eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre evidência científica em relação à absorvância, em relação à timpanometria de banda larga nas crianças que fizeram a triagem de estivar neonatal, na maternidade, tá bom? Então, a gente tem evidência científica sobre os estudos de medidas de absorvância acústica por meio da timpanometria de banda larga e eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre eles, tá bom? Então, o que as medidas fazem, né? As medidas de absorvância são maiores no RN que passam na triagem auditiva quando comparado àqueles que falham. Qual que foi a hipótese diagnóstica dos pesquisadores em alguns estudos? Eu peguei estudo de três autores diferentes, tá? E fiz um compilado pra que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso. Não tem alteração de orelha média? A alteração de orelha média não vai fazer com que eu não consiga fazer o registro das emissões autoacústicas. Lembra o que eu falei anteriormente que qualquer obstrução, qualquer obstáculo na passagem do som eu não vou conseguir registrar? Então, quando você faz, você usa tiponometria de banda larga ou você vai fazer o registro, a criança que falhou na triagem, o percentil dela de observância é menor do que aquela criança que passou na triagem ativa neonatal. Então, provavelmente, por conta da presença de velha que teve um impedimento pra fazer o registro, tá bom? E a observância dela vai ser menor, tá bom? E aqui tem um estudo maravilhoso de Keff, é um estudo de 2000, mas foi um dos primeiros autores no mundo que estudou, que abriu, né? Ele já tinha outros estudos com a tiponometria que abriu o estudo sobre banda larga. Ele observou 4 mil orelhas, né? Aqueles que realizaram a tiponometria de banda larga. Foram 4 mil orelhas analisadas com a tiponometria de banda larga. E ele também teve, basicamente, o mesmo resultado dos outros autores anteriormente que eu falei, que eu abordei, né? Vilela, vários outros autores internacionais, né? Que quando você usa a tiponometria de banda larga, o que acontece? Ele ajuda a controlar a taxa de falso positivo nos exames de emissões autoacústicas. Você pode afirmar com certeza que aquilo é uma alteração de orelha média? Se você não tiver uma medida objetiva, uma medida eletroacústica. Então, o que ele falou nesse estudo dele? Se vocês quiserem, depois eu posso estar disponibilizando, que é um PEP grande também. É um exame de grande potencial para ser utilizado na triagem antiva neonatal. O que que acontece? Se a criança falhou na triagem antiva neonatal, você automaticamente colocar isso dentro dessa bateria de exames para fazer a timp nessa criança, você vai poder afirmar para aquela mãe, olha, ele está com uma alteração de orelha média, eu acabei de executar esse procedimento, provavelmente seja a Vênix mesmo. Você vai conseguir afirmar para aquela mãe. E além disso tudo, ele consegue falar sobre a absorvância, né? Ele te dá uma outra medida que a timpanometria de mil, com a sonda de mil, ele não vai te dar, porque ele é analisado de uma outra forma. Então, ele tem um grande potencial para ser utilizado dentro da triagem antiva neonatal. Lembra que eu falei para vocês? O que que a gente espera? O que que a gente vive hoje no presente? O que que a gente espera do futuro? A gente espera que as tecnologias, os equipamentos, que a gente comece a utilizar dentro da rotina clínica, porque isso vai melhorar o nosso serviço. E aí pensando dentro daquela questão de acolhimento e humanização daquelas famílias que chegam até a gente, você ter uma certeza do que você está falando, né? Porque quando a gente fala, eu tenho experiência também de implantação de triagem universal em um hospital filantrópico, e quando você fala para a mãe que o filho dela falhou na triagem antiva neonatal, ele já acha assim, nossa, meu filho é surdo, né? Aí ela fica aqueles 15, 20, um mês até ela voltar com você para o reteste, angustiada. Será que meu filho é surdo? Tem mãe que nem dorme direito. Então, assim, você afeta toda a família. Então, se você tiver um procedimento que você consiga falar com propriedade, olha, ela falhou, aqui eu estou vendo, né? A curva dela de pedrométrica está assim, a absorvância está isso, vem de acordo com as pesquisas que as pesquisas falam, que as crianças que falham na triagem antiva neonatal, ela tem uma absorvância menor do que aquelas crianças que passam na triagem antiva neonatal, provavelmente, é uma alteração de orelha média. Isso você vai tranquilizando a mãe, principalmente se for um bebê de baixo risco. Se for um bebê de alto risco, aí você pode pensar, assim, numa perda mesmo, né? Aí você fez o potencial automático, o potencial automático a sensibilidade dele em relação à alteração de orelha média, ele é diferente das emissões autoacústicas. Se for parar para pensar, né? Se ele falhou numa triagem antiva neonatal, o que que acontece? As crianças da UTI neonatal, elas falham muito, muito, muito mais do que as outras crianças da maternidade do alojamento conjunto, né? Porque elas têm mais alteração de orelha média. Você também pode incluir, junto com o seu PEAT automático, uma timpanometria. porque daí você vai poder falar com certeza para a mãe também, olha, a gente foi, a gente avaliou, tinha alguma coisinha ali, a gente não conseguiu fazer o registro, porque a gente sabe que também pode ter uma resposta alterada, né? Tudo isso pode alterar, né? Se a gente for pensar dentro do potencial evocado ativo, tanto que a gente faz o potencial evocado para quem especifica via aérea e via óssea. Se eu tenho um rebaixamento da minha via aérea, eu vou fazer minha via óssea, né? Então, na maternidade, a gente não vai ter um equipamento automático lá, um vibrador, tudo, né? Vai ser uma outra realidade. O que a gente tem? A gente tem uma timpanometria. A gente poderia estar fazendo ou a banda larga ou com uma sonda de mil para essas crianças para a gente ter uma certeza, tá bom? E aqui uma outra coisa muito importante que eu vou estar falando para vocês. O Joint, ele já veio falando sobre isso, sobre essa questão da calibração. O cuidado que a gente tem que ter com os nossos equipamentos. Calibração não é só para equipamento de audiometria. é para o equipamento eletroacústico, eletrofisiológico, é para fazer a calibração nos equipamentos de emissões autoacústicas, de potencial evocado auditivo. Nosso próprio conselho, dentro da resolução de 2019, ele já veio para a gente falando isso. Por quê? E se tiver alguma coisa errada no meu equipamento, né? Essa calibração, será que aquele som que está saindo realmente é o que estava ali no último parecer quando eu comprei equipamento? Então, a gente tem que ter uma rotina que é fundamental, que é a calibração dos nossos equipamentos. Por quê, Bárbara? Porque, às vezes, uma criança pode estar falhando porque o seu equipamento está desregulado, está acontecendo alguma coisa. Então, é fundamental que a gente utilize dentro da nossa prática, seja na triagem de chefe anual natal, seja no nosso ambulatório, a calibração anual de todos os nossos equipamentos para a criança. Por quê? Porque eu chego sempre no hospital escola, eu mesmo, apesar de eu fazer a calibração anual de todos os meus equipamentos, eu testo o fone, sempre. Eu sempre usei fone de inserção no Pé-Arte, né? E eu testo também o meu fone das emissões autoacústicas para eu ter a certeza de que realmente o fone está saindo certinho, não está alterado, não teve, aconteceu nada. Porque como a gente tem aquela questão de guarda fio, tira fio, monta equipamento, desmonta equipamento, pode ser que ter aconteça alguma coisa. Então é muito importante o recado que eu queria deixar para vocês sobre a calibração dos equipamentos, tá bom? Vamos seguir sempre o que o nosso conselho fala, né? As recomendações do nosso conselho para a gente evitar problemas futuros, tá bom? Pensando dentro das minhas considerações finais, assim, eu falei muito rápido, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar dentro de um processo de triagem antiva natal, dentro de um programa, né? O Comusa 2020, ele veio falando para a gente, vamos pensar, um mês triagem, três meses diagnóstico, seis meses intervenção, tá ótimo. Pensando que essa criança vai fazer implante cocriada em torno de um ano, né? E pensar nesse monitoramento dessas crianças que tem os indicadores de risco, elas precisam ser monitoradas, né? Pensar que a triagem antiva natal não é o único exame de audição que essa criança tem que fazer. Ao longo da vida, essa criança precisa o quê? Ela precisa pensar dentro das políticas de saúde auditiva. O que que fala? Tem um programa da infância que fala sobre os exames que têm que ser realizados. Outra coisa que eu falei lá anteriormente para vocês, a família tem que se empoderar, ela tem que saber o tratamento disponível, qual é o direito dela, o que que ela pode, o que que ela tem dentro do sistema único de saúde, o que que ela tem dentro do sistema privado? A gente sabe que a gente tem o aparelho auditivo e o implante coclear de graça dentro do sistema único para a criança. A criança, ela é prioridade dentro dos serviços e ela também pode estar fazendo pelo plano de saúde dela. Claro que no plano de saúde não vai cobrir o aparelho de amplificação sonora, mas ele vai cobrir o implante coclear, as próteses autointegradas, qualquer outro tipo de tratamento que essa criança vai vir a ter. Lembrando que a próteses autointegradas tem que ter uma espessura adequada para estar colocando. Então, geralmente em torno de 4 ou 5 anos que eles têm feito a cirurgia de próteses autointegradas. Lembrando, como eu falei anteriormente, os programas de triagem auditiva neonatal, eles não substituem os programas de vigilância à saúde auditiva durante a infância. Porque aquela criança não pode vir a ter um problema de audição? Ela pode vir a ter uma... Ficou doente, tá lá com 8, 9 meses, foi parar na UTI, tomou qualquer medicação autotóxica, tudo terminado em micacina, gentamicina. E aí, ela não voltou para fazer um novo exame? Fez um VRA? Lembrando que a partir dos 6 meses a criança já consegue ser condicionada para fazer uma audiometria com reforço visual. Lembrando sempre que o nosso padrão ouro é a audiometria. A gente nunca fecha o diagnóstico apenas com eletrofisiológico e eletroacústico. A gente tem que pensar no comportamento dessa criança, mesmo que ela sejam abaixo de 6 meses, faz uma observação do comportamento auditivo dela também junto com os nossos exames eletrofisiológicos e eletroacústicos, tá bom? E pensando também dentro desse programa de educação aos profissionais da atenção primária e aos pais sobre os sinais de alerta, sobre a perda de audição. Lembra que eu falei anteriormente para vocês que a gente precisa orientar os pais, falar dos marcadores de audição e de linguagem, qualquer alteração, qualquer desconfiança se chama a criança que não está atendendo, leva para fazer uma avaliação audiológica, faça o notorrino, faça uma avaliação audiológica, né? Então a gente tem que pensar muito nisso tudo. E como eu falei para vocês, calibração dos nossos equipamentos é fundamental dentro de um programa de triagem ativa neonatal, até porque a gente está lidando com bebês, a gente não pode pensar em nada errado dentro do nosso hospital, dentro da nossa clínica. A gente tem uma responsabilidade muito grande quanto o fonodiólogo. Então a gente tem que sempre ter esse pensamento. A gente está assinando o exame, não é uma simples triagem, é um divisor de águas para muitas famílias e compromete muito a vida dessas crianças. Então que seja feito tudo conforme recomenda as instituições, conforme recomenda o nosso Conselho Federal. E acolher e imponderar essas famílias. Olha, explicar para elas, é uma triagem ativa neonatal, a criança falhou, a criança tem alto risco, baixo risco, vai fazer o diagnóstico, explicar todos os exames que essa criança vai fazer. Não é um simples, não é um peate. Ela pode fazer um peate para ver a sincronia, ela pode fazer uma frequência específica para observar o limiar de resposta eletrofisiológica, uma imitansometria. Então assim, ela vai fazendo uma bateria de exames, não é apenas um exame, não é um exame que vai definir se aquela criança ouve ou se aquela criança não ouve. Porque aquela criança pode vir a ter uma perda condutiva, né? Pode ser que seja um vénix, pode ser qualquer outra coisa, e aí o que vai acontecer? A família vai ficar desesperada, como eu falei anteriormente. Então é nosso papel, como fonodiólogo, empoderar essa família, passar a informação correta para ela, explicar o que está acontecendo. Olha, isso que eu estou colocando no ouvido do seu filho é uma sonda, ela emite o som e aquela própria sonda faz o registro daquele som. Ele vai avaliar a cóclea, que são as células ciliadas como se fosse um caracol. Você tem que explicar para a mãe o que está sendo feito com aquela criança, porque é um direito dela saber exatamente o que está sendo feito com aquela criança, tá bom? Tudo bem? Perguntas? Eu deixei uns 30 minutinhos finais para a gente... Eu vi que teve algumas... Eu tenho umas referências biográficas aqui, se quiserem tirar um print da tela, se sinta à vontade. Vou voltar para as perguntas. Eu vou ler as perguntas para você, tá bom? Tá. Janaína Colom. Eu não tenho PEAT automático, meu eclipse tem o diagnóstico. Gostaria de saber como ou se posso atuar na triagem, se é viável. Obrigada. Pode sim. Lembra que eu falei para você anteriormente? Se você replicar a... Deixa eu voltar aqui. Se você replicar a onda em 35 dB, eu não sei qual equipamento que é o dela, se é o que já vem com o chirp. Pergunta para... Ela já tem o chirp? Janaína, você tem o EP25, o chirp? Sim. Tem sim o chirp. Então, perfeito. Ótimo. O que que acontece? É só você replicar a onda duas vezes em 35 dB. Se ela quiser um auxílio, pede para ela anotar meu e-mail no final que eu mando todos os papers para ela. Porque eu também já fiz triagem auditiva com equipamento de diagnóstico. O que que a gente pede para fazer? A gente pede para replicar a onda duas vezes. Mas é aquela coisa. Você tem que ter uma boa visualização. Com os novos estímulos, como eu falei anteriormente, ele praticamente dobrou a amplitude da onda, a melhor morfologia da onda. Então, vai ser mais fácil para ela ainda. Porque eu ainda sou da época antiga, que eu trabalhei com vários equipamentos. até o Hortman, que o professor Erosimba aprendeu a fazer PEAT com ele. Quando eu trabalhei no hospital municipal, eu fazia o PEAT com o Hortman. E era assim, é da pré-história. Acho que ninguém nunca, quem está aqui devendo a idade que foi, acho que nunca deve ter tido acesso a equipamento desse. Porque era equipamento que tinha no hospital. Era um hospital público e eu tinha que tocar o PEAT. Então, as crianças que falavam na triagem do Hortman, ela passava comigo e eu acabava fazendo o PEAT clínico dentro do estudo diagnóstico. Aplicava a onda duas vezes para ver se aparecia a onda, tá bom? Mas dá para você adaptar. É viável, dá para você fazer. Eu posso te mandar alguns papers, alguns artigos, me coloca à disposição para você, para te ajudar nisso. Eu acho que vale a pena você investir. Eu não sei de que cidade você é, a gente tem muita dificuldade de norte a sul do país. Como eu falei para vocês, eu tenho uma experiência com São Paulo, desde a implantação de criagem do Hortman Natal, porque eu fiz pós em criagem do Hortman Natal em 2007, numa daqui. E aí, depois, a gente viveu uma experiência com mestrado, a gente foi pampar o maternal, que era 800 nascimento um mês, né? Era muito bebê que nascia para a gente lá. Então, assim, eu vivia toda essa transição. E hoje, eu vivo uma outra realidade de Sergipe. Tem uma questão só socioeconômica, porque nem todo hospital tem dinheiro para comprar equipamento, ou, às vezes, vem uma verba, ele só tem que escolher um ou outro equipamento. Então, dá para fazer sim, tá bom? Sou final de Adalapa. O que você acha de triagem seletiva apenas de risco? Viviane Amarante. Não. O ideal é fazer a triagem seletiva universal, tá? Quando você não tem a possibilidade, eu estou te falando da minha experiência. Eu, Bárbara, eu sou professora do Hospital Universitário, né? Então, na maternidade de risco que eu tenho lá, eles não têm a triagem seletiva neonatal. Às vezes, quando muda de governo, pega uma veba, eles estavam para comprar equipamento, não compraram. E a minha opção foi o quê? Eu fiz a triagem seletiva. Lembra que foi da minha pesquisa lá de trás? É uma forma de você começar a implantar o serviço. Mas o ideal é você pegar... A gente foi da triagem seletiva até a universal. Então, a gente começou lá no Paro Maternal em 2010 com todos os bebês de risco antes de virar lei em 2009 e depois a gente implantou universal. Então, assim, há 10 anos já é feito universal lá. Então, você começa com o risco e você amplia para os demais. Se você tiver aporte e conseguir entrar dentro do hospital e conseguir fazer tudo dentro do hospital, melhor ainda. Se você estiver dentro da maternidade, o seu gestor conseguir comprar equipamento, eu acho que tem que pensar nisso. A seletiva seria o início, pontapé inicial, porque a gente sabe que de 1 a 3 a cada 100 bebês que nascem vão ser surdos. Então, a gente sabe que na minha prevalência que eu fiz mesmo do meu mestrado, eu vi o percentual que bateu com a literatura internacional na nossa amostra de quase 700 bebês. Tá bom? A pesquisa do PEAT pode ser feita tanto em 30 quanto em 35 bebês. Depende da sua máquina, porque o equipamento automático, às vezes você tem a opção de você, tipo assim, eu tenho o IBRAS, ele tem a opção de fazer ou com 30 ou com 35. Claro que com 30 vai ser melhor, mas tem equipamento automático que você não tem a possibilidade de mexer nele, porque ele vem fechado. Tá bom? Como o equipamento é de triagem e diagnóstico, eu consigo mexer no protocolo dele. Então, vai muito do equipamento que você tem, tá? Tem equipamento que ele já vem fechado, é 35, é 35, é 30, é 30, você não consegue modificar. E isso dentro da triagem ativa neonatal, mas se você for fazer a pesquisa para o diagnóstico, nível mínimo de resposta, você tem que chegar a 20, tá? E pensar que quando você faz o diagnóstico dessa criança, você usa o PEAT, clique a pena para ver integridade, né? Onda 1, 3 e 5, você pode até fazer o nível mínimo de resposta até 20, mas você avalia de 2 a 4, como eu falei no anterior negativo, né? Mas você também tem que pensar na frequência específica. Se essa criança não tem reprodução de onda na frequência específica, você vai usar direto o estado estável. Se ela não responde em 80, já vai direto para o estado estável que você vai ter uma boa correlação, é o que eu vou estar falando na próxima aula. Sim, a pergunta é para a triagem, isso. Pode começar com 30, eu faço com 30. Na verdade, assim, eu dentro da universidade eu estou usando outros protocolos agora, como eu falei para vocês, eu sou apaixonada pelo PEARTE, estado estável, pelo potencial estado estável, então, bom dia, bebê com risco, retrococular cardíaco, passou no PEARTE automático, quando no treinamento, isso é importante. Ó, eu tenho uma tendência, eu, Bárbara, tenho uma tendência a não usar, se eu tenho um equipamento, eu tenho um equipamento diagnóstico, eu já faço tudo, sabe? Eu não uso mais assim, se ele já falhou uma vez no PEARTE automático, ou, aqui você está falando que ele passou no PEARTE automático, quando no treinamento sair é importante ele usar o Bárbara diagnóstico? Não. Quando ele vem para você para o retorno, se ele conseguir dormir, você pode fazer o PEARTE diagnóstico nele, se você quiser, mas se ele for uma criança com 6, 7 meses, eu recomendo que você faça uma emitância metria nele, uma emissão exotoacústica, que coloque ele na cabine, para ver se você consegue condicionar essa criança, o que a gente sabe da nossa experiência? É porque, assim, eu tenho uma experiência de quase 15 anos só com audiologia pediátrica, então, assim, é difícil condicionar uma criança? É muito difícil. Então, assim, não é qualquer criança que faz que você consegue condicionar com 6, 7 meses, você vai precisar condicionar essa criança, vai precisar do auxílio da mãe, vai precisar de uma assistente junto com você na cabine, por isso que, às vezes, quando você não consegue fazer uma comportamental, aí você vai para o eletrofisiológico, mas, em alguma medida, você tem que ter essa criança, alguém está perguntando que ela não tem módulo automático de PEAT? Não sei. É porque, na verdade, os módulos você compra separado, né? Às vezes, você compra o EP15 e ele só vem com equipamento diagnóstico. O que vem é o EP25 e 30 que ele vem com os módulos, a opção de você colocar emissões autoacústicas, o PEAT automático, aí ele vai te possibilitando, mas você pode fazer o quê? Se você não tem, você tem a necessidade, você quer começar a fazer, você pode sugerir também a instalação. Aí, eu acho que a Marina sabe explicar melhor isso do que eu. E quando eu comprei um equipamento na época, eu comprei um completo, porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de brincar com equipamento, né? Às vezes, a criança já falha no PEAT automático, eu já vou direto para o diagnóstico. A criança falhou comigo no PEAT automático, eu já vou direto para o diagnóstico, eu não fico pensando muito, não, tá bom? Principalmente ali, a criança tá ali, tá dormindo, tá quietinha, tem que seguir o... Não pode parar, não. Mais alguma pergunta? A questão do BEAT automática no Eclipse é o seguinte, o Eclipse, ele é um equipamento modular, tá? A gente tem duas versões, EP25 com curta latência e frequência específica e com os estímulos tradicionais, né? Clickton e Burge. E tem o EP25 com curta, média e longa, é COGê e já inclui o CTURP. Tanto para o 15 quanto para o 25, eu posso adicionar módulos que são exames adicionais. Então, o estado estável que a gente vai falar depois, o BER automático também é possível, tá? Emissões autoacústicas e aí isso tem que ser solicitado com alguém do comercial da Interacústics, são esses módulos que são adquiridos, eles são comprados, tá bom? É, eu lembro disso porque eu lembro que alguém já comentou isso comigo, porque na faculdade a gente tem o EP15, mas eu tenho um equipamento de pesquisa que é o 25. O nosso não tem, né? Mas no equipamento de pesquisa a gente tem o BEAT automático e como eu falei anteriormente, fazer 30 segundos os dois orelhos ao mesmo tempo é uma coisa de, nossa, você dá graças a Deus. É porque às vezes a criança é um bebê de alto risco, chega pra você com 2, 3, 4 meses que ele ficou no UTI e 3 meses e dá-lhe sono daquela criança, principalmente se ela tiver o sono um leve e as crianças de UTI são muito manipuladas, né? Então o sono delas é menor ainda, né? Então qualquer coisa ela se mexe. Bebê com risco, passou, isso aqui eu já respondi, né? Essa já respondeu. Eu vou fazer o teste diagnóstico, eu acho que não tem, não tem mais nenhuma pergunta, a gente respondeu todas? A gente só não respondeu sobre ter a possibilidade de maior falso negativo com 35 dBs. Então, na verdade, eu no meu ambulatório eu faço 30, mas aí depende do equipamento, eu não sei como é que tá saindo todos os equipamentos no país. A média é 30, 35. até o que a recomendação internacional fala, tá? Pode ser que você perca uma perda leve, pode ser que você perca uma perda leve, isso era um grande questionamento. Mas a gente já não tá incluindo aquela criança dentro do programa de monitoramento audiológico. A gente não fala que é pra monitorar aquela criança? Se a gente fala pra monitorar essa criança, a gente já pensa que, olha, ela veio pra mim, no meu retorno, sei lá, tá com seis meses, como eu falei pra vocês, eu começo a fazer várias coisas, eu faço VRA, eu faço intensimetria, eu faço uma avaliaçãozinha nela, básica ali, dependendo do que eu tiver no meu consultório, no meu ambulatório, no hospital, eu vou fazendo, né? Eu também tenho que conversar com a mãe, como é que tá o comportamento da criança, a criança tá lateralizando, não tá lateralizando? E a gente vai conversando, se a própria mãe, ela vai te dando algumas dicas, né? Porque, assim, a triagem é o pontapé inicial, mas ela não é o pontapé final. Lembra que a gente tem os programas de saúde auditiva? Não é só a triagem, a triagem é um pedaço. Se a gente for estudar dentro das políticas públicas de saúde auditiva, o nosso país é um dos que mais tem leis em relação a isso. Ele tem muita lei. Então, em alguma fase da vida, aquela criança tem que chegar, tem que fazer uma audiometria. Quando eu falo pra você, uma criança com 3 anos, eu sempre recomendo fazer uma audiometria, né? Uma criança que já consegue condicionar, já consegue fazer uma lúdica com tranquilidade. Até os 2 anos, você faz o VRA, usa, né? Tudo lá. Mas, assim, com 4 ou 5 anos, ela faz uma audiometria normal. Começando a depender da criança. E eu também vou estar falando um pouquinho no estado estável sobre essas medidas comportamentais e vou estar falando um pouquinho sobre o diagnóstico, porque a mãe é a professora Dóris e foi uma orientadora, né? Que eu fiquei com ela por quase 10 anos da minha vida. Vai estar aprofundando um pouquinho sobre essa parte do diagnóstico com vocês. E eu sei que a Fabiana também vai estar falando sobre a timonometria de banda larga, né? Então, eu acho que vai ter muita coisa ainda durante esse curso pra vocês estarem refletindo. Na verdade, eu joguei uma chuva de informações pra vocês, pra vocês refletirem. Será que não é momento de mudar? Será que a gente vai ficar com o que a gente fazia 10, 20 anos atrás? Ah, eu não tenho dinheiro. Mas, assim, vai fazendo uma economia. Você vai conseguir colocar novos procedimentos dentro da sua clínica, no serviço privado. Ele se paga. No público, até a tabela do SUS não é uma tabela tão baixa assim, né? Ou conversa com o seu gestor e explica a importância. É uma lei federal. Usa a lei ao seu favor. E fala em programa. E esse programa tem que ter começo, meio e fim, porque é responsabilidade do hospital encaminhar aquela criança pra fazer o PEAT ou fazer a triagem com emissões se ele não faz lá dentro. O que acontece comigo? Esse hospital é um hospital do Estado. Então, eu sou a referência dele pra estar fazendo os bebês de alto risco. Ele tem, por obrigação, colocar dentro do sistema dele que ele encaminhou aquela criança pra realização do procedimento. Porque é uma lei federal. É responsabilidade da maternidade daquela criança. Então, se você tem um hospital na sua cidade, você pode sugerir uma implantação e você fala que é lei. Quando você fala que é lei, eles te olham de uma outra forma. Por isso que eu falei um pouco sobre as políticas públicas, falei da legislação, falei da prevalência, da deficiência auditiva, pra depois a gente falar dos protocolos. Porque é um processo como um todo. E quando você está com o gestor, você também tem que ter propriedade do que você está fazendo. E eu me coloco à disposição pra estar mandando pra elas, Marina, o material, se alguém quiser material de suporte, sobre triagem, os artigos que a gente usa como base, tá? Pra implantação de um serviço, e eu me coloco à disposição. Eu acho que as perguntas acabaram. Como é que está aí? Não vi mais nada aqui. Só ver se no chat tem. Super super aula, parabéns. A gente não tem mais nada. Sim, encerramos as perguntas. Podemos começar, pessoal? Então, vou começar. Não preciso nem me apresentar, Essa professora Bárbara da Universidade Federal de Sergipe. Eu vou estar abordando um pouquinho pra vocês a questão do potencial vocavo de atividade estável. Como eu falei pra vocês hoje, na primeira aula, é um potencial que eu gosto bastante de trabalhar dentro da clínica. Eu tenho uma experiência com ele de 10 anos, né? Então, vivi toda a transição dele, de outros estímulos para os atuais que a gente está utilizando dentro da prática clínica, né? E a gente vai pensar, assim, o que é estado estável? Se a gente for pensar, o que ele avalia? Ele avalia a cóclea, a parte retorococlear, do sistema auditivo da criança, diferente das emissões autoacústicas, que avalia só até a cóclea. Então, é um exame que a gente utiliza muito dentro da nossa rotina clínica, tá? E eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre isso. E a gente começou também a utilizar o potencial de estado estável, pensando dentro da triagem auditiva neonatal também, tá bom? É um potencial que tem, é contínuo, é modulado, né? Ele é diferente do clique, né? Ele é modulado em quê? Em frequência. Então, é um potencial no qual os componentes de frequência são constantes no decorrer do tempo. Então, ele vai continuando, ele não para, ele vai indo, né? Então, a primeira varietura que eu tenho no meu estado estável é sete minutos, seis minutos, e ele vai continuando. Então, ele é constante, né? E a gente tem os primeiros estudos que a gente tem desde 1981 com galambos. Então, a gente tem o quê? 2020. Então, não é um procedimento novo, já tem quase 40 anos. Então, a gente tem que pensar nele com um pouco de carinho, né? Em 2020, já pensar nele, na aplicabilidade dele dentro da rotina clínica, pensar como está sendo utilizado. Então, a gente já tem os estudos também com o Lins, com o Otávio Lins, que é um brasileiro, né? O professor da Universidade Federal de Recife, junto com o Picton, que é do Laboratório do Canadá. Eles desenvolveram múltiplas técnicas de frequências, de modulação. Isso foi um marco inicial, né? Porque eles desenvolveram equipamentos, desenvolveram várias outras coisas. Então, assim, a gente tem os primeiros achados do galambo de 1981, a gente vê o Picton e o Lins que produziram absurdamente nessa década sobre o estado estável, né? E agora ele voltou de novo a estar no auge, né? Porque o Joint também recomendou ele também dentro dessa bateria de exames diagnóstico audiológico infantil. Qual que é a diferença que eu tenho do meu potencial avocado auditivo de estado estável quando eu comparo ele com o meu P.A.T. Click? Primeiro, um é no domínio da frequência, outro é do tempo. Então, não tem os milissegundos que a gente vê, o registro do potencial avocado auditivo, enquanto eu faço meu domínio do tempo no P.A.T. de estado estável. O que é diferente também? No P.A.T. Click, eu uso o topo diagnóstico, eu não vejo a onda 1, 3 e 5, é mais para topo diagnóstico, a gente não consegue fazer frequência grave e agudo com o P.A.T. Click, né? Ou com o P.A.T. com estímulo chirp. Ele é mais curtinho, não é uma frequência específica para aquela banda, eu não tenho 500, eu não tenho como separar, eu tenho uma medida junto de 2 a 4 quando eu uso o P.A.T. Tá bom? E agora, com o meu P.A.T. de estado estável, eu consigo fazer 500, 1, 2 e 4, orelha direita, 500, 1, 2 e 4, orelha esquerda. Eu consigo fazer as duas orelhas ao mesmo tempo de forma simultânea. O que que acontece com o meu P.A.T.? Ele é só um breve, e o estado estável é repetitivo, ele vai repetindo, vai repetindo, lembra que a modulação, a taxa de modulação, ele vai repetindo constantemente. Um é subjetivo, enquanto o outro é automático. Ele não é objetivo, ele não tem a detecção automática, ele automaticamente vai dar resposta. É diferente do meu P.A.T., que eu vou ter que marcar a onda, como a gente falou anteriormente. Ah, eu posso usar meu equipamento D diagnóstico dentro da triagem? Pode, mas você vai ter que chegar lá e visualizar a onda e marcar a onda adequada, tá? Essas são os diferenciais que a gente tem dentro dos potenciais. E como eu falei anteriormente, eu consigo fazer as duas orelhas ao mesmo tempo, 500, 1, 2 e 4 de forma simultânea. Isso vai me ajudar muito em relação ao tempo de execução do procedimento. É o que eu vou estar abordando para vocês breve. Então, assim, eu tenho uma frequência moduladora, uma frequência portadora. moduladora. Então, aqui, se eu estou modulando na minha orelha direita em 79 Hz, na minha orelha esquerda eu vou estar modulando em 77, em 500. Aí, 1000 é outra frequência moduladora, 2000 é outra frequência moduladora, 4000 é outra frequência moduladora. Isso eu estou dando um exemplo para vocês, mas nem todo equipamento é igual, ele muda de fabricante para fabricante, depende da forma como ele foi feito, porque cada equipamento ele tem a sua patente, tem o seu segredinho, tem os seus estímulos que você utiliza. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês entenderem o que é uma frequência moduladora, ela determina o que? A velocidade do estímulo e a estrutura a ser avaliada, tá? Então, assim, qual estrutura que eu estou avaliando? A minha frequência portadora, ela carrega informação do estímulo, ela determina qual área da cóclea vai ser estimulada. Eu vou estimular meu grave? Eu vou estimular meu agudo? Então, assim, é a frequência portadora, tá bom? E a gente tem vários tipos de estímulo, a gente tem os tons modulados em amplitude, em frequência, eu tenho as duas modulações, frequência e amplitude, eu tenho tons de curta duração, eu tenho a família chirp, como eu falei anteriormente, lembra que a gente tem os primeiros estudos lá do Galambos, em 1981, que eles começaram a brincar com o estado estável, aí depois veio o Picto, veio o Linze, foi falando das frequências múltiplas, hoje a gente tem vários tipos de modulação, até o que a gente tem utilizado atualmente dentro da prática clínica que eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Qual que é a vantagem do PEAT estado estável? A gente já falou inúmeras vantagens anteriormente, né? É um exame rápido, né? Objetivo, com uma dedicação de resposta automático, ele se sobressai em relação a alguns outros exames. Por exemplo, eu tenho um paciente simulador, eu posso usar um estado estável, né? Porque eu posso comparar com o que ele está respondendo dentro da minha avaliação audiológica comportamental, ele é realizado de forma automática, eu posso fazer ele via aérea e via óssea, né? Olha que maravilha, isso é muito bom. Quando que ele é indicado? Ele é indicado para as crianças abaixo de seis meses, que não conseguem fazer uma geometria condicional de um VRA, por exemplo, a criança tem três meses, dois meses, ele está dentro daquele cross-check, eu preciso fazer uma bateria de exames, lembra que a gente tem que fazer uma bateria de exames? Tem que fazer a comportamental, a imitanceometria, as emissões autoacústicas, eu tenho que fazer meu PEAT para ver a integridade, Ver a sincronia, eu posso fazer frequência específica, eu posso fazer estado estável, então ele vem dentro desse processo todo, que a gente fala em avaliação audiológica, tá? Aquela que tem a seguinte dificuldade para ser condicionada, em crianças neurológicas, que são difíceis também, às vezes tem uma atraso neuropsicomotor, ela não consegue ainda ter uma prontidão de resposta, ela não consegue lateralizar, como você vai fazer um VRA nessa criança que não vai conseguir? Você também pode estar indicando, é um paciente simulador, tá lá dentro da fábrica, ele foi fazer a audiometria dele e tá simulando alguma coisa, o médico da medicina do trabalho, ele pode fazer uma demanda e pedir estado estável, eu já tive experiência de fazer em pacientes simuladores, porque daí eu consigo provar se aquele sujeito tá respondendo ou não, comparando com a audiometria, eu vou usar os meus procedimentos eletrofisiológicos para ajudar dentro da bateria de exames também e como cross-check, né? Eu vou ver se o meu exame tá correlacionando com os demais exames. Se eu tenho um paciente que ele fez a frequência específica de alteração de resposta, as doenças de resposta 80, eu não vou ficar perdendo meu tempo com ele, eu já vou fazer o estado estável nele, né? Já vou colocar 90 dB e já vou fazer, ver se tem resposta, tem um resíduo, né? Então é muito importante até para os programas de implante coclear, para os programas de aparelho auditivo, como é que você vai adaptar um aparelho se você não sabe o que tá acontecendo especificamente? Em 500, em 2 e 4, né? Vai que ele tem uma perda em rampa, como é que funciona? Então por isso que a gente tem que pensar no PEAT de frequência específica, pensar no estado estável, pensar que a gente tem 40 anos de estudo com estado estável, a gente não tá gatinhando, a gente pode sim utilizar, mas utilizar com cautela, né? Ele não é a única medida que a gente tem que ter dentro da nossa clínica, ele tem que ser dentro da minha bateria de exame e fazer meu cross-check. Será que o que eu tô tendo aqui de resposta tá batendo com a minha imitância metria? Porque a imitância metria me dá medidas fantásticas, né? Não só a tinta, ela me dá os reflexos, e se aquele reflexo vai desencadear de 70 a 90 dB, eu vou ter mais ou menos o que o sujeito vai, a resposta dele. Então eu posso estar usando emissões autoacústicas, então assim, ele entra dentro dessa bateria de exames, tá bom? E ele tem uma correlação com a comportamental, vários estudos, tanto no país quanto no mundo, ele fala dessa correlação, né? Então a gente tem pesquisas grandes, eu ficaria aqui a manhã inteira falando de várias pesquisas, né? Então assim, principalmente nas perdas severas profundas, que o fator de correção é praticamente zero, porque ele correlação muito. Então a gente tem pesquisa com adultos normais, a gente tem pesquisa com bebês normais, a gente tem pesquisa com crianças com perdas auditivas, a gente tem pesquisa com pacientes que fizeram a via aérea e via óssea com estado estável, né? A Michelle fez o doutorado dela com isso, tem artigo publicado, tem paper publicado dela. Então assim, a gente tem um infinito, então a gente tem uma evidência científica dessa correlação, tá? Então ele vai te ajudar dentro da sua clínica, dentro desse fechamento de diagnóstico, mas ele não pode ser o seu único exame dentro da sua rotina clínica, ele entra junto com os demais exames dentro da rotina clínica, tá bom? O fator de correção, lembra que eu falei pra vocês anteriormente? O fator de correção, ele é maior pra perda leve, moderada, e quando ele vai chegando a perda severa, profunda, o fator de correção é quase zero. Se você for pegar aqui 4.095, 100, o fator de correção é praticamente zero. Vou pegar aqui 1,2, né? E 4. Essa é uma tabela que tá no paper da Ivone Sine, que foi um artigo publicado em 2018, que ela fala bastante sobre esse fator de correção e aqui também tem o fator de correção quando você usa o frequência específica com os novos estímulos, foi um estudo que ela fez utilizando os novos estímulos e ela comparou o estado estável junto com a frequência específica, tá bom? Então aqui, se a gente for pensar dentro do fator de correção, isso aqui é um dos meus exames de uma pesquisa que eu realizei e aqui a gente vê o quê? A gente vê uma estimativa do audiograma dessa criança, né? O fator de correção é maior nos graves do que no agudo, tá bom? Então, assim, a gente tem vários estímulos, assim como a gente falou anteriormente sobre o chirp, os estímulos, eles foram desenvolvidos desde 2000, 2007, foram sendo aprimorados. Por que que é ser chirp? Por causa do Klaus Emblin, que ele que desenvolveu esse estímulo e levou o nome dele. Claro que desde lá até hoje, até 2020, a gente teve vários novos estímulos desenvolvidos, né? Aí teve o Nero Band, então, assim, a gente vai estar falando de vários estímulos hoje. E o que que acontece com esses estímulos que foram desenvolvidos recentemente? Ele melhorou muito a detecção de resposta em grave, que é a nossa maior dificuldade de registro, né? Então, pra gente, isso foi muito bom, porque os sons graves, eles sofrem muita interferência, sofre muito artefato elétrico. E a gente apanha muito na clínica, principalmente quando você vai fazer uma frequência específica. Nossa, pra fazer o traçado de 500 Hz na frequência específica, a gente senta e chora, porque tem muito artefato. Então, essas questões de modulação, do estímulo, de trabalhar, de melhorar, então a gente fala em família, por quê? Cada vez mais, eles vêm desenvolvendo novos estímulos pra nos ajudar dentro da nossa vivência clínica. E eu posso falar isso pra vocês. O estímulo que eu usava, no estado estava em 2010, com o estímulo que eu, hoje, utilizo dentro da minha prática clínica, que era no bem de chirp, me reduziu, assim, sei lá, 70% do meu diagnóstico, meu tempo no diagnóstico, mas melhorou, assim, absurdamente, absurdamente o tempo. E eu vou estar falando um pouquinho pra vocês o que a tecnologia está fazendo a nosso favor, né, que essa questão da família chirp veio pra nos ajudar. Então, assim, cada equipamento tem os seus estímulos desenvolvidos e eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Então, o que que acontece? Como eu falei anteriormente, eu tenho o chirp que ele vem numa forma sincronizada e é diferente do meu clique. Meu clique, a despolarização dele, ele vem de uma forma totalmente desorganizada. Então, o que que vai refletir nisso? Vai refletir na minha amplitude da minha onda. Como eu falei anteriormente, respondendo a pergunta da colega, né, que falou sobre a triagem, é possível a gente fazer triagem, o que que vai me diagnóstico? É possível, é possível, principalmente se você tiver um equipamento que faz parte da família chirp, porque a morfologia da onda é melhor, a amplitude é melhor, à medida que você vai diminuir a intensidade do estímulo, você vê que melhora a amplitude, né, antigamente não, o clique ele ia desaparecendo, né, se você for pegar o fechazinho aqui, ó, é uma linhazinha que aparece no clique e olha o que eu tenho de som com o chirp, né, é como se estivesse empurrando tudo junto, ele não tá separado, né, ele não tá caminhando cada um pra um lado, né, ou cada hora um vem de um jeito, ele tá tendo uma sincronia no disparo. Então, a gente tem muita evidência científica sobre os estímulos, né, eu já estudei com vários equipamentos, a família, a chirp, a gente tem um outro artigo também publicado que a gente trabalhou, que a gente fez uma publicação em 2018, a gente comparou o clique com a chirp, a gente viu uma melhor morfologia quando a gente utilizou o estímulo artigo, tá, e aí depois a gente também fez alguns outros trabalhos com criança com a síndrome congênita do Zika vírus, tá bom, então assim, a gente tem vários outros trabalhos publicados sobre a importância de utilização desses estímulos, tem vários trabalhos da Gabriela Ivo, tem vários outros trabalhos de vários autores, Ivone Schines, Linda Rude, então assim, a gente tem evidência científica pra utilização, a gente não tá utilizando dentro da nossa rotina clínica do nada, a gente tá utilizando porque a gente tem base científica, além disso, a gente tá testando dentro da clínica com o pesquisador se esse estímulo é um estímulo promissor ou se ele não é promissor, vale a pena ou não vale a pena, lembra que tudo que a gente vai fazer, a gente tem um referencial teórico, a gente não tem que fazer as coisas baseadas em achismo, a gente tem que fazer baseado em evidência científica, não é uma coisa da minha cabeça, alguém foi lá e estudou e alguém depois foi estudar mais ainda aquilo, validou, tem que saber que equipamento que você tá utilizando, se tem calibração, se tá tudo certinho com os estímulos, tentar entender um pouco sobre aquele equipamento que você tá lidando, é muito importante isso. Aqui, eu vou citar uma das pesquisas que tem, que são vários autores que a gente fala do tempo em relação ao potencial avocado aditivo de estado estável. Então, se você for pensar em 2009, eu tinha um tempo de 22 minutos, lembrando que cada intensidade pesquisada, Estapel e VAM, eles observaram 6,3 minutos, então assim, eles já começaram a brincar lá atrás com os novos estímulos, né? E aí, Vander veio com 20, 25 minutos também em 2009. Rosa, foi um artigo que a gente publicou recentemente, acabou de sair do forno agora, a gente conseguiu fazer estado estável com nível mínimo de resposta na nossa população em 7 minutos. Então, assim, o quanto a gente conseguiu evoluir de... A gente tinha um estado estável antes, como eu falei pra vocês anteriormente, que eu tinha uma versão em 2010 que o meu estado estável demorava 40, 50 minutos. Até a literatura fala isso pra gente. Aí depois a gente vem ao longo dos anos 20, 18, 7, 6 minutos. O que que tá acontecendo? São os novos estímulos. São múltiplos hormônios de modulação e ela consegue melhorar essa taxa de detecção e redução do tempo. Então, por isso que a gente consegue ter um tempo menor no registro dos nossos estímulos. E com essa melhora do tempo, o que que aconteceu? as pessoas começaram a se animar pra tá fazendo estado estável. Porque se você comparar o estado estável com a frequência específica, o tempo que você demora com um e o tempo que você demora com outro, porque eu tenho que fazer 500, 1, 2 e 4, orelha direita, 500, 1, 2 e 4, orelha esquerda. Eu não consigo fazer as duas ao mesmo tempo, que é uma da grande vantagem dentro do estado estável. Porém, a gente tem que tomar cautela. Lembra que eu falei que tem que ser dentro do proxec? Você tem que entender o que você está fazendo. Não pode ser um achismo fazer por fazer, porque você tem que pesquisar o nível mínimo de resposta, tem o fator de correção, como a gente falou anteriormente, e o fator de correção é maior ainda para as perdas graves. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. A gente também tem que pensar na questão do mascaramento. Mascaramento é um tema muito delicado, porque assim, se você for estudar, quando você estuda, você vê pouquíssimos artigos que falam sobre essa questão do mascaramento. Não tem um consenso em relação a ele, né? A gente sabe que, assim, se você tem uma perda simétrica, uma perda unilateral, você tem que mascarar. O que acontece com a gente? A gente usa o fone de inserção, certo? Ele já tem uma atenuação de 65 dBs. Então, são pouquíssimos os casos que você vai mascarar. Mas a gente não tem um consenso ainda do que falar, olha, você vai usar x de mascaramento. Ah, eu vou usar aquilo. Porque tem várias questões de dB, dB NPS, foi uma coisa que a gente discutiu na semana passada numa live com o professor Pedro. A gente conversou bastante sobre esse mascaramento, mas essa questão, assim, não tem um consenso ainda. Então, eu não consegui trazer para vocês o que realmente tem que ser feito, porque os autores, os pesquisadores ainda estão estudando muito e ainda tem algumas divergências em relação a isso, tá bom? Mas lembrar que tem que ser feito o mascaramento, independente do seu potencial pré-com-específica, se é o estado estável, a gente tem que mascarar, a gente tem que ter um cuidado com isso, lembrando dentro do princípio da audiologia, tá bom? Falei do tempo, falei do mascaramento, evidência científica, eu já falei de várias evidências científicas aqui para vocês, são várias evidências. Então, assim, a gente tem muita evidência desde 1981 com Galambos, depois veio Pix, Estapel, na década de 90, publicaram vários artigos, aí 2000, Ivone, Indahud, assim, a gente tem vários outros autores, no Brasil 2010, a gente 2011, 2012, a gente tem o grupo da Dóris News, que foi, veio com a Gabriela Ivo, que veio fazendo algumas publicações, depois veio a Michele também fazendo o mestrado e doutorado dela, Michele Vargas, da Universidade Federal de Santa Maria, que ela também estudou a via aérea, a via ossa de estado estável, e aí, assim, você vê crescente são as pesquisas, aí quando você vai observar o cenário do Brasil e fora do Brasil, é lógico que fora do Brasil, a gente tem muito mais publicação de estado estável, quando a gente se compara com o Brasil. O que acontece com o equipamento? Nem todo mundo tem, nem todo mundo utiliza dentro da prática clínica, certo? Então, nem todo mundo faz, consegue uma verba de pesquisa e consegue comprar equipamento, mas para um serviço de implante coclear, para um serviço de saúde aditiva, que precisa ter um diagnóstico preciso, é um investimento que tem que ter, porque, gente, como que você vai fazer uma adaptação de aparelho correto, como que você vai fazer, saber qual é o melhor lado para operar naquele momento do implante coclear, porque, geralmente, quando não é sequencial, simultâneo, tem toda uma questão, qual que eu vou operar? Se for unilateral, qual eu vou operar? Claro que depois das políticas públicas que mudou, 2014 para 2015, eles estão fazendo um bilateral direto, mas isso tem serviço que eles fazem um lado e depois fazem o outro, geralmente eles operam o pior lado. Como que eles vão saber qual que tem resíduo e qual que não tem resíduo? Eu tenho que ter uma medida objetiva, porque eu estou diante de uma criança de um ano, né? E aí, como é que eu faço? Se o meu frequência específica ele só chega até 80, 85, depois eu não vejo mais nada. Eu só tenho potencial por causa do tipo de estado sábado para me ajudar em relação a isso. E a correlação dele com o perdão severa e profunda é gritante. A literatura está aí falando para a gente. As pesquisas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, já falam dessa correlação, né? Do fator de significância de correlação. Então, a gente tem que pensar, sim, é um tipo de procedimento muito bom que tem que ser utilizado dentro da nossa rotina clínica, principalmente se você atenta dentro do serviço, trabalha com aparelho ativo, trabalha com implante coquear, é um exame fácil de fazer, mas tem o fator de correção que vocês também têm que tomar bastante cuidado com isso. Lembrando que as perdas leves, as perdas moderadas, o fator de correção é maior, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. O que eu falo sempre é cautela. Gente, tem que ter muita cautela. Aqui eu vou estar falando para vocês de um estudo que nós fizemos que foi o resultado audiológico das crianças com síndrome congênita do Zika vírus. A gente acabou de publicar, eu e o professor Adores, e a gente utilizou, entre a bateria de exames, como eu falei para vocês, a gente utilizou o estado estável em metade da amostra, tá? A gente sabe que em 2015 e 2016 a gente foi cometida pela síndrome congênita do Zika vírus, né? E a nossa amostra foi composta por um dos crianças com sorologia positiva para síndrome congênita do Zika vírus. E a gente fez a bateria de exames audiológico, eletrofisiológico, eletroacústico, avaliação otorrinolingológica, emissões autoacústicas, imitansiometria, potencial avocado clique, potencial avocado estado estável, avaliação comportamental. Lembrando que eu estou lidando com uma população que tem um atraso no neuropsicomotor. e agora? Como é que eu faço com essa criança, né? Eu vou ter que tentar fazer o maior número de exames com essas crianças. Essas crianças não eram crianças pequenas, eram crianças maiores. E a gente sabe que a população é uma população de baixa renda que foi cometida, né? E todas achavam que o filho ouvia. Apenas 63% tiveram diagnóstico da microcefalia durante a gestação, restante não, a idade média das mães foi de 24 anos. Foram 11 crianças, a idade média deles era 27 meses. 27,4 meses. Períndice cefálico de 30. Então eram crianças grandes e quando elas nasceram elas só fizeram emissões autoacústicas e chegou pra gente no ambulatório pra fazer alguns exames eletrofisiológicos, eletroacústicos e a gente acabou fazendo uma bateria de exames com essas crianças. Então a gente sabe que as crianças com síndrome congênita elas são muito ruidosas, né? E elas geralmente falham em mil. E era o que aconteceu com a gente, né? 90% da nossa população falhou em mil e passou nas demais. Então a imitansometria 10 tiveram reflexo presente. 1 eu não consegui realizar, tá? 10 com a curva timponométrica dentro da normalidade e uma AR. Essa que teve a curva AR a gente discutiu com o otorrino, a gente fez o estado estável, a gente fez a avaliação comportamental, fez tudo. Ela não tinha nada que justificasse. Aí o otorrino falou pode ser uma questão respiratória, pode ser o tamanho do crânio, pode ser várias coisas. Como a gente não tinha um exame de imagem, a gente ficou monitorando essa criança. como todos os exames deram dentro da normalidade, a gente ficou um pouco tranquila em relação a isso. Todas fizeram um campo, né? Apenas duas crianças conseguiam colocar o fone de inserção. Lembra que eu falei pra vocês da questão do condicionamento? Se eu tenho um atraso neuropsicomotor, eu tenho um atraso também nas minhas respostas, eu tenho um delay, as crianças não vão conseguir localizar, lateralizar, né? Eu preciso de estrutura. Eram crianças que tinham uma síndrome congênica e tinham outros fatores associados. Eram crianças que eram reinternadas, né? Dessas 11 fizeram o PEAT-CLIC, 8 com 20 DBNA. E dessas 8 crianças que fizeram o PEAT, a gente convidou pra também fazer estado estável, tá? Então a gente fez estado estável em 6, que deram 20 DBs também. E aqui eu vou estar falando pra vocês um pouquinho sobre o caso clínico, tá bom? É uma criança do sexo masculino, 2 anos e meio, emissões autoacústicas presente, PEAT presente, curva tipo A, reflexo presente, campo livre em 20. A gente fez o estado estável dessa criança em torno de 7 minutos. Como que a gente conseguiu chegar nesse resultado? Aqui, se você for ver, ele fica verdinho automaticamente quando ele tem resposta. Quando ele não tem resposta, ele fica vermelho, tá bom? Eu não sei se dá pra vocês olharem aqui. Lembra que o meu fator de correção é maior no grave e menor no agudo? Então eu comecei já com o meu fator de correção. Se eu sei que, pra eu ter uma resposta com ela em 35 DBs, em 30, que é o que eu queria, que era uma triagem, em 20 DBs, eu precisava do quê? Eu precisava já colocar o que eu queria que fizesse de resposta, sabendo que o grave vai ter um fator de correção maior do que os agudos, tá bom? Então aqui, eu cheguei em 20, nos dois lados, já usando o fator de correção. Porque aqui, pra eu chegar em 20, eu tinha que começar em quanto? Em grave? Lembrando que o fator de correção é maior, né? Nos pacientes normais, os pacientes que têm uma perda leve. Então foi por isso que a gente conseguiu chegar em 7 minutos, porque a gente fez um cálculo, né? Por isso tem que saber um pouquinho do estado estável, pra saber qual que é o fator de correção que tem, cada frequência, pra você conseguir chegar nesse tempo. Então as nossas crianças, a gente conseguiu fazer 12 orelhas em 7 minutos, que eram os 6 pacientes que fizeram o exame de estado estável, tá bom? Então, o que a gente observou, que o maior número de ausência de respostas nas frequências mais baixas, provavelmente devido à respiração idosa, né? Que essa população tem outros atrasos, tem outras comorbidades, são pacientes fágicos, né? Por isso que eu falei pra vocês, dentro de um serviço, que eu tenho crianças complexas, que eu tenho crianças que tem tudo, eu utilizaria o estado estável. Por que que eu não usei frequência específica aí? Porque eu não conseguia fazer, né? Se a gente for falar em tempo, o tempo que eu demoro pra fazer a frequência específica é diferente do meu estado estável. Quando eu comecei a bater 7 minutos, eu falei, nossa, vai ser esse que eu vou fazer, porque eu já fiz a avaliação comportamental, já fiz a imitación metria, já fiz as emissões autoacústicas, eu sei que ela consegue responder em 20, 15 dB, estamos assim, eu vou usar uma medida que seja mais objetiva, né? E ela falhou em mil, né? E esses achados vêm de acordo com alguns estudos que falam que tem uma alteração de resposta em mil mesmo. A utilização dos novos estímulos com potencial com neuroberto chirp utilizada nessa população foi efetivo e reduziu o tempo na execução do exame. Porque na hora da criança de 2 anos e meio, pra fazer essas crianças dormirem, gente, era um horror, porque o sono dela era muito levinho. Então eu tinha que ter um exame rápido, preciso, objetivo, porque eu valeria a minha frequência grave e aguda, que eu pudesse correlacionar com os demais exames. Então foi meu cross-check. Então eu consegui correlacionar, todos os exames se correlacionaram nessa minha amostra. Então assim, sendo uma população com maior comprometimento, há dúvidas na resposta comportamental. É fundamental a utilização de medidas eletrofisiológicas objetivas. Lembra o que a gente falou? Se eu tenho um caso mais difícil, se eu tenho um paciente simulador, se eu tenho um paciente neurológico, se eu tenho uma criança que eu não tenho condições neuropsicomotora, uma criança que não consegue localizar nada, então assim, como é que eu vou fazer? Eu tenho outros comprometimentos, será que o que ela está respondendo para mim no campo está sendo correto? Será que realmente é aquela resposta? Será que eu estou perdendo alguma coisa? Então foi a cereja do bolo que a gente usou nessa população. e atualmente as crianças são acompanhadas pelo NAFES, pelo CERN, espalhado de norte a sul do país, e elas são monitoradas em relação ao desenvolvimento de audição e linguagem, a gente continua monitorando elas dentro do nosso ambulatório e continuam com as mesmas respostas, tá bom? Então, o que a gente pode falar? Poucos estudos na audiologia infantil com essas crianças com a síndrome congênita do Zika vírus, quando a gente começou a estudar 2015 e 2016 lá atrás, todas essas crianças apresentaram padrões de audibilidade dentro da normalidade, né? A gente precisa de mais estudos com uma amostra maior, a gente estava dentro do ambulatório no interior de Sergipe, eu não tinha estrutura nenhuma, né? E a gente passou por um percarço que essa amostra foi coletada em 2017 e 2018 que as mães faltavam, as crianças iam internadas, a gente teve aspectos socioeconômicos, né? Porque foi a população de baixa renda que foi afetada, então a gente tem que pensar em tudo isso, tá bom? Então todas as crianças com a síndrome congênita do Zika vírus, elas têm que ser monitoradas até o terceiro mês de vida, até o terceiro ano de vida devido aos indicadores que apresentam, tá bom? Então, eu acho que o estado estável, se eu tivesse pensado nisso desde o início, quando eu comecei a avaliar essas crianças, como eu também tinha uma cautela também na época que a gente começou a estudar, porque a gente não tinha muitos achados ainda, né? Não tinha nada de estado estável com a síndrome congênita, será que o fato de ter uma síndrome congênita vai interferir na minha resposta? Não. Eu consegui fazer o registro normalmente, não tive nenhuma dificuldade. Então, assim, a gente tem evidência científica, a gente tem evidência científica, a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado no que a gente está fazendo dentro da nossa prática clínica. A gente pode usar no crochê, que o nosso estado estável, pode utilizar no crochê, que o nosso estado estável. Lembra aquela curva tiponométrica, curva rebaixadinha ali que a gente viu da minha paciente, da Sara? Como eu tinha estado estável dela, como eu tinha os outros exames eletrofisiológicos, eletroacústicos, eu fiquei tranquila, né? Eu fui acompanhando aquela criança, porque são crianças de baixa renda, são crianças que não conseguem pagar para fazer um exame. Se fosse para levar para o centro cirúrgico para fazer o exame, a gente não teria condições, porque aumenta muito o custo, porque a gente está falando dentro das políticas públicas de saúde auditiva. A gente trabalha o que a gente tem, a criança vai e volta várias vezes para até finalizar, e aí quando ela volta, você de repente tem que fazer toda a bateria de avaliação, porque a gente sabe que essa população infantil, elas têm muita alteração de orelha média, elas ficam internadas, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, assim, eu acho que o estado estável para mim foi um divisor de águas e ele me mostrou que tanto na população, uma população com síndrome congênita do zika vírus, ele pode ter uma boa aplicabilidade dentro da rotina clínica e eu recomendaria para utilizar nessa população, tá bom? e aqui tem o estudo da Ivone que eu comentei com vocês anteriormente, né, que eu vou estar abordando um pouquinho, que ela estudou o estado estável junto com a frequência específica com os novos estímulos e ela estudou 102 crianças, com a idade média de 12,5 meses, sendo que 59 tinha 5 meses, mas aí o que acontece fora do Brasil, que é diferente do que acontece dentro do nosso contexto, fora do Brasil as crianças são sedadas, você tem recursos de pesquisa, você tem vários apoios para você conseguir fazer, a criança não dormiu fazer o exame com você, você vai lá e ceda e pronto, tá explicado, vai levar para o centro cirúrgico e vai fazer o exame, se a gente pensar dentro das nossas políticas públicas, que mal a gente consegue ter o equipamento de emissões dentro do hospital, quem dera levar uma criança para ir para o centro cirúrgico, se for pensar no custo do anestesista, o custo do médico, o custo do sonorólogo, o custo do equipamento, começa a aumentar toda essa despesa, aí a conta não fecha para o hospital, então assim, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, e aí a frequência foi próxima de 90 Hz, os fatores de correção foram recomendados pela Interacur, baseado no estudo da Doris e da Gabriela Ivo, que foi publicada em 2014, porque elas estudaram todo esse fator de correção do estado estável, então o que tem dentro do estado estável, dentro da máquina, tiveram várias pesquisas, para poder fazer aquele ajuste de fator de correção, e hoje eu falo assim, hoje eu uso o meu fator de correção com tranquilidade, porque ele já vem na minha máquina, então eu fico mais tranquila, porque eu sei que o grave vai ter um fator de correção maior, eu tive pesquisadores antes que pesquisaram o N gigante, para poder chegar àquele fator de correção, e aí o de frequência específica foi recomendado também pelo Reino Unido, pelo Stiles, que também publicou, e é o que é recomendado pela Interacústica, a Interacústica investe muito em pesquisa, nada que ela coloca no mercado, ela colocou simplesmente sem ter uma evidência científica, então ela faz o estudo com o normal e com o alterado, para ver se realmente aquele fator de correção é o que tem que estar na máquina, tá? Então eu acho que isso é uma grande vantagem, que é uma empresa que investe muito em pesquisa, ela tem pesquisadores no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, então elas são vários parceiros de pesquisa, então a gente tem uma evidência científica em tudo que a gente está utilizando. Então o que ela observou nesse estudo da Ivone? O tempo médio da frequência específica foi de 32,15 minutos, comparado ao PEAT, foi de 19,93, a diferença foi de 12,50 minutos, uma redução de 41% de um procedimento sobre o outro, né? Aí lembra que eu falei para vocês? Eu tenho uma tendência, assim, eu amo estado estável, eu gosto de utilizar, dentro da minha bateria de exames eletrofisiológicos, eletroacústicos, dentro da rotina clínica, porque tem um fator para mim, tempo, eu trabalho em hospital público, eu não tenho condições de ficar levando uma criança para o centro cirúrgico de jeito nenhum. Imagina se toda criança que passar no meu ambulatório eu levar para o centro cirúrgico e você dá, o diretor vai falar assim, meu, não dá? Você tem, e que medida que você tem aí, é uma criança que tem a deficiência ativa ou não tem? Então, assim, se eu conseguir reduzir meu tempo para a execução desse procedimento, para eu ter pelo menos uma base, eu tenho avaliação comportamental, eu tenho umas emissões, assim, eu começo a ver dentro dessa minha bateria, tá bom? Então, eu acho importante a gente pensar um pouquinho na utilização, sim, do estado estável, olhar com cuidado, porque tem o fator de correção, o fator de correção é menor, à medida que o paciente foi tendo perda mesmo, severo e profundo, o fator de correção é praticamente zero, tá? E equivale muito com a comportamental. Aqui, desse recorte de 102 pacientes, 47 crianças tinham audição dentro da normalidade. E aí, se a gente for comparar a frequência específica com o estado estável, o fator de correção na frequência específica, eu tive o fator de correção de... Ó, eu tive um fator de correção, se for pegar e ver o estado estável em grave, tem um fator de correção maior, né? E aí, vai indo em todos os outros. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ver o que tem de evidência evidência publicada. O que que tá publicado, né? É o que que eu posso utilizar dentro da minha rotina clínica, né? Posso utilizar? Você tem que ter um protocolo, você tem que seguir alguém, né? Alguém tem que ir publicado, tem que ter evidência científica no que você tá utilizando dentro da sua rotina clínica, tá bom? Então, os limiares com potência evocada ao tipo de estado estável foram consistentemente mais baixos do que a frequência específica. Os resultados da análise indicam que o potência evocada ao tipo de estado estável e os limiares de frequência específica avaliados no estudo são equivalentes apenas em quatro. Basicamente, aqui, ó, quatro é a maior equivalência, porque tem um desenho padrão, tá bom? Então, assim, o tempo que foi da execução desse procedimento, lembra que ele avaliou crianças com perda e sem perda foi de 20 minutos, inferior a 20 minutos, sendo que a criança com sono natural tem um tempo suficiente para estar dormecido quieto durante o exame. Então, assim, é um tempo que eu consigo fazer com que ela durma. Se a gente for pensar nas crianças maiores, tá? É pensando que você tá dentro do sistema público, porque se você tá dentro do convênio, você consegue levar pro centro cirúrgico, tem todo o custo também, mas é o convênio que vai pagar. Mas se você tá dentro do sistema público, você tem que pensar em toda essa logística e como que você vai fazer, tá? Lembra que a custa efetividade? O seu gestor vai perguntar quanto que isso vai me custar? Eu vou falar, vou levar pro centro cirúrgico, vou ter que passar canestes isso, vou ter que passar você começa a encarecer o procedimento, tá? Então, o equipamento, o eclipse, ele permite também um recurso que é maravilhoso, né? Que ele foi mudando ao longo dos anos. Ele permite que você mude a frequência e o nível durante o exame. Você tá pesquisando aqui em 40, você pode baixar pra 30 se você viu a resposta presente. Lembra que tem um gráficozinho que vai lá, faz a varredura e aparece o verdinho? Ele permite que você faça isso durante o exame. Então, você consegue nisso também diminuir o tempo de execução do exame. Você não precisa parar, esperar parar tudo a primeira varredura pra que você continue fazendo. O que é diferente de outros equipamentos. Nem todo equipamento tem essa estrutura, né? Então, eu acho que isso é uma grande vantagem que a gente tem. Então, assim, o que o eclipse usa, né? O FMP. O que é isso? Resultante do potencial avocado no AeroBand era mais do que o dobro das respostas do que o Tony Pippe e reconhecer a economia, né? Então, assim, essa varredura que se utiliza, essa conta que faz do FMP é melhor do que o Tony Pippe. Reduz muito tempo. Se você for pensar do que a gente tinha de tempo que a gente fazia estado estável até hoje, é uma coisa, assim, absurda. Antes eu demorava 45 minutos, hoje eu demoro 7, 10 minutos. É uma outra realidade, né? Então, assim, os mesmos recursos do protocolo mencionado para o potencial avocado do tipo de estado estável também reduziu o tempo da frequência específica, né? Quase pela metade. Por quê? Porque o estímulo mudou, né? O módulo, né? De detecção dessas respostas, do que foi utilizado. Quando a gente fala de amplitude da onda, você tem o estímulo chirp que praticamente dobra a amplitude da minha onda, eu consigo reduzir também na marcação, eu consigo ser mais rápida também. Então, assim, o PEAT, nesse estudo, verificou os limiares mais baixos, melhores, em consideravelmente menos tempo e deve ser considerado como uma excelente escolha dentro da parte de bateria de exames eratofisiológicos. Por quê? Porque eu consigo fazer as duas orelhas ao mesmo tempo, eu consigo fazer num tempo mais baixo, né? Então, assim, a gente tem muitas vantagens em relação a isso, tá bom? E aqui, eu vou estar falando de um outro estudo que comparou a frequência específica com o estado estável, também com estímulo chirp, em perda severa profunda, tá? Depois eu posso estar disponibilizando todos esses estudos para vocês. Foram avaliados 71 crianças com idade de 3 a 15 anos, com equipamento interacústico também, com estímulo chirp, e teve forte correlação entre o estado estável e a frequência específica. Então, os exames devem ser utilizados em conjunto no diagnóstico agiológico infantil. Como eu falei anteriormente para vocês, são vários pesquisadores no mundo inteiro utilizando o equipamento e comparando, né? Então, assim, para perda severa profunda, é muito tranquilo estar utilizando. Eu utilizo com a maior segurança dentro da minha bateria na minha rotina clínica, né? Eu tenho uma tendência a usar o estado estável porque eu preciso de tempo dentro do meu ambulatório para eu finalizar aquele diagnóstico, né? Aqui tem um outro estudo que foi doutorado da Gabriela Ivo, acho que a Gabriela foi um divisor de águas para a gente aqui no Brasil, que ela estudou o estímulo chirp, narrowbird chirp, dentro da avaliação eletrofisiológica na população infantil e ela estudou 59 RNs e foi realizado registro de frequência específica e de estado estável utilizando o narrowbird chirp e chirp e fez uma comparação com o turnbush e narrowbird chirp. Mas eu não vou falar de todos os estudos que ela fez nessa pesquisa dela porque geraram cinco estudos. Eu vou falar o que interessa para a gente, o que ela viu, uma boa concordância entre o estado estável e a frequência específica mostrando o seu estímulo promissor para a gente utilizar na prática clínica. Claro que a gente tem que ter novos estudos, o seu equipamento, você tem que saber a calibração dele, calibração biológica. Quando você recebe o seu equipamento dentro da sua clínica, você tem que fazer o teste em você, pega dez adultos, dez adultos do seu ambulatório, vê se está tudo certinho, com o exame, está conseguindo detectar certinho, antes de você começar a utilizar a rotina clínica. Vê o que a literatura está te falando, qual que é a evidência científica disso, o que mudou, o que não mudou. Se aquele equipamento que eu estou disposta a comprar, alguém estudou? Tem artigos? Tem a normatização dele? Ou não tem? Então, assim, eu gosto bastante de ter dentro do meu ambulatório, até por eu ser pesquisadora também, equipamentos que eu vou ter segurança dentro do meu diagnóstico audiológico, porque eu estou lidando com crianças, estou lidando com bebês e venho com diversas comorbidades, tá? Aqui eu vou falar um relato de um caso para vocês, de uma criança que veio para mim no ambulatório, na verdade, foi uma criança do hospital que eu atendia, que eu fazia triagem de bebê de alto risco e a tia veio trazer o sobrinho e ela me falou que o filho dela ele não o via com um ano e dois meses, três meses. Não, porque eu chamo e respondo, vem, traga ele para eu fazer uma avaliação eletrofisiológica, eletroacústica aqui dentro do ambulatório e tudo. Aí ela trouxe, a gente fez emissões, fez imitâncias, fez o potencial avocado click, a gente fez o estado estável. Gente, a partir de uma demanda da mãe, gente, olha o que eu tive de resposta dessa criança. Porque todos os exames que eu tinha feito anteriormente dele, IMC, o acústico é ausente, o PEAT é ausente, tudo ausente. Eu falei, meu Deus do céu, a avaliação comportamental dela não tem resposta nenhuma. Olha o que eu consegui nesse exame, gente. A criança tem ausência de resposta em dois, ausência de resposta em quatro. Ela tem um resíduo auditivo em 500, está ali em torno de 90. E aí, quando eu vou fazer também lá do direito, praticamente ausente, ela teve uma respostinha em 95 bebês em quatro. É uma criança praticamente surda à porta, gente. Como que ninguém percebeu, assim, quando eu falo em triagem ativa neonatal, daquela que quando a gente pensa na triagem, a gente conversa, conversa com a família, graças a Deus que essa criança veio parar comigo, né, no meu ambulatório, que eu tenho um ambulatório específico de audiologia infantil na universidade. E aí, hoje essa criança já está indo para o implante coclear, entendeu? No meio disso tudo, que eu fiz o diagnóstico dela foi no início do ano, veio a pandemia. E eu fiquei monitorando essa mãe, porque essa criança já estava com um ano em três meses, eu falei, meu Deus do céu, é com um ano que tem que plantar, mas o meu ambulatório estava fechado, porque o hospital que eu trabalho virou referência para a COVID. Então, estava tudo fechado. Aí, logo que voltaram as cirurgias de implante coclear, ele já foi encaminhado, na verdade, ficou com o aparelho auditivo, aí ficou, está aguardando, ele deve estar sendo implantado agora, né? Mas, mesmo assim, era para ele ter sido implantado com um ano, se ele tivesse feito a triagem lá atrás, com um mês, com no máximo um mês. Então, assim, foi um achado dentro da minha rotina clínica dessa criança. E, assim, o meu estado estável foi um divisor de águas. Por quê? Porque é uma criança que dorme muito pouco, né? Eu tinha ausência total de resposta. O que eu fiz? Eu falei, mãe, prepara ele para ele dormir nem que seja dez minutos. A gente vai fazer uma ou duas varreduras para poder fazer esse exame dele. Vai demorar um pouquinho mais de tempo? Vai demorar. vai demorar os sete minutos da minha criança normal? Vai demorar, sei lá, dez, quatorze? Porque eu estava tentando achar alguma resposta dele ali, tá? Então, assim, o legal que é essa nova versão, ele já vem, ele já me dá com ausência de resposta. Ele já marca que está ausente. Orelha direita, orelha esquerda, tá bom? Então, assim, para vocês verem que a gente pode utilizar o PEAT Estado Estável em vários cenários, né? E quando você está dentro de um serviço público, você não pode pensar muito. Porque é um divisor de águas na vida da criança. Então, a gente tem um papel fundamental na vida dessas crianças. Então, eu acho que era isso em relação a isso, né? E como eu falei anteriormente também na outra aula, a calibração é muito importante. Eu não consigo ficar sem calibrar meu equipamento. Seja diagnóstico, seja de triagem. Será que ele está de acordo? Será que ele está de acordo? Porque a gente lida com uma população infantil. Eu não posso errar, né? Não tem como você olhar para a criança, para um bebê de um, dois meses, saber se ele ouve, se ele não ouve. Porque ele ainda tem uma resposta primitiva ali. Com quatro, cinco, seis meses ele começa, né? Cinco, seis meses que ele não vai começar a lateralizar. Então, assim, eu tenho que ter a medida objetiva, tem que ser muito certo, muito correto o que eu estou fazendo dentro da minha clínica. Então, calibração é fundamental para todo mundo que trabalha dentro da pediatria, tá bom? Minhas considerações finais em relação a isso é para a gente sair um pouquinho da caixinha. Por quê? A gente tem os novos estímulos, a gente tem as recomendações do Joint. O Joint, ele já fala para a gente utilizar a tiponometria de banda larga, ele fala para a gente usar o estado estável, ele fala das medidas eletrofisiológicas, né? Ele fala da questão da importância para a adaptação de aparelho auditivo dessas crianças. Se eu tenho resíduo, como vai ser meu ganho? Para quem está lá adaptando o aparelho, ele precisa saber, né? E a utilização dos novos estímulos, porque eu acho que os novos estímulos vieram para ficar e a tendência é facilitar mais ainda a vida do examinador. Eu falo para vocês que eu tive a primeira versão em 2010, aí fui fazendo upgrade para as outras versões, até a última versão que foi lançada. Então, assim, o tempo reduziu muito dentro da nossa prática clínica em relação à execução do procedimento. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar dentro dessa avaliação audiológica, quais são os exames que a gente pode utilizar dentro da clínica e o que que essas medidas objetivas podem fazer o diferencial no nosso diagnóstico audiológico, gente. Porque a gente está lidando com a população pediátrica e a gente tem uma responsabilidade muito grande com essas famílias, com essas crianças, tá bom? Perguntas? A gente tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, abrir. O potencial de estado estável pode ser feito no SUS? É da Gabriela Vidotto. Sim, depende se no seu serviço tiver. Na verdade, você consegue faturar como potencial estacionário. No convênio, a gente já fatura como potencial estacionário. Tanto que muita gente não sabe que tem, mas você tem outros potenciais que você consegue faturar, tá? Tem a tabela do SUS que ele fala do potencial evocado. Então, dentro desse potencial evocado, você consegue faturar ele como potencial, entra dentro dos outros potenciais, tá? E no convênio, ele entra como potencial estacionário. você consegue faturar também. Deixa eu ver se eu olhei aqui. Tem mais uma pergunta da Neila Abreu. Que protocolo você indica para diagnóstico no serviço público? Clique e o que mais? Para crianças com risco e sem risco para perda auditiva, faz diferente? Com certeza. Se eu estou diante de uma criança que ela tem uma probabilidade, uma prevalência maior de ter a deficiência auditiva, eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado dentro disso, tá? Do protocolo. Mas vai depender do que ela tem dentro do serviço dela, né? Avaliação comportamental, lembrando que a audiometria é o padrão ouro, é padrão ouro, independente da medida eletroacústica, eletrofisiológica, você tem que fazer uma avaliação comportamental dessa criança. Eu farei emissões eletroacústicas, eu farei imitantossimetria, porque imitantossimetria me dá muita resposta importante. Se eu não tenho meu PEAT estado estável, eu posso fazer uma frequência específica, eu preciso fazer 500, 1, 2 e 4? Não, faz só 502, tá? Para você otimizar o seu tempo dentro do seu serviço. Então eu pensaria no protocolo que você vai avaliar o grave, vai avaliar o agudo, você vai pensar dentro desse seu tempo. Então eu farei uma frequência específica, 502, eu farei integridade com o PEAT, o PEAT, e faria as emissões autoacústicas, e a imitantossimetria, e uma avaliação comportamental. Se eu tenho uma criança acima de 6 meses, eu faria um VRA. Se ela for uma criança bem condicionada, eu faria o VRA junto com o quê? Junto com uma emissão, junto com uma imitantossimetria. Tudo vai depender dos equipamentos que você tem dentro do seu serviço. Porque assim, eu sou de uma época que eu trabalhava com o equipamento do arco da velha, eu tinha assim, eu tinha uma bandinha ali para avaliar, eu tinha um equipamento de PEAT antigo, e assim, a gente conseguiu fazer grandes coisas. E eu tinha as emissões, porque ela me dava alguma medida, né? Então você tem que juntar, ver o que é válido para o seu serviço, o que você consegue ter de equipamento, tá? O bebê de alto risco, você já vai começar direto com o PEAT automático com ele, se for pensar dentro de uma triagem, né? E se for um bebê de baixo risco, emissões autoacústicas. Lembrando que, independente da triagem auditiva neonatal, independente do programa de triagem auditiva neonatal, a gente tem as políticas públicas de saúde auditiva. Essa criança vai ter que ser avaliada ao longo da vida se a mãe tiver alguma queixa futura. Então você faz o primeiro exame quando ela está no seu hospital, você pode pedir para a mãe observar sobre os envolvimentos de audição e de linguagem. Se for pensar no diagnóstico, eu faria isso, Marina, que eu te falei. Depende do que você tem dentro do seu ambulatório, depende do seu recurso que você tem. Claro, às vezes tem hospital que ganha verba e você consegue comprar tais equipamentos. O que eu recomendo? Eu recomendo você ter um equipamento com vários exames adicionais nele, entendeu? É muito bom você abrir o equipamento e você conseguir fazer uma bateria de exames com um único equipamento. A desvantagem disso, a vantagem é que o custo dele é menor quando se comparar de você comprar vários equipamentos para várias coisas. Hoje em dia a gente tem a monitorização das coisas. Tipo assim, eu tenho um equipamento titã, que eu tenho o PET automático, eu tenho mitossimetria, eu tenho a possibilidade de ter uma tiponometria de banda larga que vai me dar uma medida muito boa. Se eu tiver essas três ferramentas dentro do meu hospital, hoje eu estou fazendo um pré-diagnóstico, um super pré-diagnóstico para essa criança. Eu consigo ver a questão da alteração de orelha média, eu consigo ver o nível mínimo de resposta, mesmo que seja só de dois a quatro, eu consigo ver se tem emissões ou não presente, eu posso pensar também. Aí você vai caminhar para um serviço que tem os outros recursos, que tem os outros equipamentos dentro da clínica, mas investir em equipamento para quem trabalha dentro do serviço diagnóstico é fundamental, porque com o tempo o seu equipamento vai ficando equipamento mais defasado, você não vai conseguindo acompanhar, mas eu só tenho um EP15, eu consigo fazer no meu EP15 uma triagem e eu consigo fazer uma frequência específica com ele. Então eu faço 502, orelha direita e esquerda, já estou fechando o meu diagnóstico com ele e faço uma avaliação comportamental. Isso também já ajuda muito, já tem uma medida muito boa. Vai do que a pessoa tem dentro do serviço dela. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pensando no monitoramento das crianças, é utilizável? O monitoramento vai depender do que você faz no seu serviço também, entendeu? Ela está falando também em relação aos procedimentos e processamento, não é isso? Eu vou só ler a pergunta em voz alta, porque o pessoal não tem acesso a ela, tá? Então, pensando no monitoramento das crianças de risco, é considerável utilizar o FFR para acompanhamento do desenvolvimento do processamento auditivo? É viável colocar na bateria de exames para monitoramento? Vai depender do seu serviço, porque a maioria do serviço no país não tem, não fazem, entendeu? E também vai da experiência do examinador. Eu acho que a gente tem que se propor a fazer o monitoramento e seja o monitoramento adequado. Mas lembrando que a questão do processamento da informação, você pode ir monitorando de outras formas, certo? Mas se a gente for pensar dentro da bateria de exame audiológico, no meu monitoramento, o que eu utilizo na minha prática clínica? Eu não utilizo, tá? Mas você pode fazer um screening de processamento, pode fazer algumas outras avaliações comportamentais, vão te dar algum outro objetivo, porque se for pensar mesmo em processamento, você vai conseguir realmente avaliar com sete anos aquela bateria de exames, né? Então, assim, eu monitoraria, mas de um outro jeito, de repente uma orientação diferente pra uma mãe, mas eu faria a bateria de exame que eu costumo fazer com todas as crianças, porque você não tem como ter vários protocolos dentro de um mesmo serviço, o que vale pra um tem que valer pra todos, porque às vezes é você que tá naquela sala, aí a mãe é outro colega que tá, então, assim, eu uso o procedimento que eu acabei de falar aqui pra vocês. Joia, deixa eu ver aqui, mais uma pergunta, não sei se você falou, no estado estável para uma perda profunda, posso usar uma intensidade alta acima de 90 dBs simultaneamente? Se não, quais frequências eu escolheria? Combinaria? Excelente pergunta, eu não coloco mais que 90, porque a gente já teve alguns casos, algumas histórias, e eu não uso mais que 90, 95, eu tomo bastante cuidado, tá, nas perdas severas profundas, é por isso que eu falo, é da experiência de cada examinador, cuidado com a intensidade que você utiliza, você tem certeza que aquela criança não está ouvindo naquela intensidade, aí você coloca, por isso que tem, lembra que o estado estava entrar no crochet, eu tenho que estar, eu já tenho que ter tido ausência de resposta em todos os meus exames anteriores? Para eu pensar que essa criança tem uma perda severa profunda, eu tenho que ter feito meus exames anteriores, para eu chegar, lembra que o meu caso clínico aqui apresentado, eu já tinha feito uma bateria de exame, eu já tinha feito reflexo ausente, curva tipo A, nenhuma resposta na avaliação comportamental, eu levei ela para fazer o campo, eu levei ela para fazer BRA, nada, nada, e a mãe já falava, não ouve nada, não ouve nada, cai em trovão, telefone toca, não tem nenhuma resposta, acho que achou, não tem resposta comportamental, zero, eu já tinha praticamente uma certeza que ela tinha perda severa profunda, então eu faço mais ou menos o fator de correção que eu mostrei para vocês na tabela, e uso uma intensidade que é aconselhável, mas eu não fico colocando fortes intensidades também no meu equipamento, tá? A gente tem alguns relatos clínicos isolados aí, e eu também tomo esse cuidado, porque para a criança não vai fazer tanta diferença se eu achar um 95 ou um 100, a criança vai para o implante do mesmo jeito, gente, não vai ser o 5 dB, aquele resíduo auditivo que vai fazer a diferença na vida dela, então a gente tem que tomar bastante cuidado com a intensidade, excelente a sua pergunta, muito excelente, porque assim, a gente acha que estado estável é uma medida objetiva, prática, rápida, mas você tem que saber o conceito básico dele, tem que saber o que utilizar, e ele entra dentro daquele crochê, que eu já fiz um monte de exame, né, são todos ausentes, aí eu vou fechar com ele para eu corroborar com os meus outros achados, então por isso que eu falo, é cautela na utilização, como eu faço estado estável há 10 anos, uma coisa que eu aprendi muito com a professora Dóris, e quando a gente está fazendo a anamnese de um paciente, a gente já tem que saber se aquela criança ouve ouve ouve, pelo comportamento auditivo, por isso que eu falo que a audiometria é o padrão ouro, a gente tem as medidas eletrofisiológicas, a gente tem as medidas eletroacústicas, mas o padrão ouro é a audiometria, gente, então assim, eu chegava no SEAC, né, desde que eu tinha que olhar para a criança, mesmo sendo um bebezinho, como é que está a resposta dela, a gente já vai fazendo anamnese com a mãe, a gente já vai conversando com a mãe, já vai perguntando, na anamnese já é uma pré-avaliação daquela criança, então você tem que ter um feeling, então à medida que você vai fazendo isso há muito tempo, você já vai falando, olha, esse exame para esse paciente cabe, esse não cabe, qual é o tempo que eu tenho de avaliação que eu posso, qual o tempo que a criança pode dormir, não pode dormir, no caso dessa criança eu não fiz uma frequência específica porque o tempo de sono dela era curto, eu precisava ser rápida, precisava ser prática, precisava ser objetiva, porque todos os exames dela eram totalmente alterados, eu falei, não, eu vou para o meu estado estável que ele está caminhando muito bem, eu consigo fazer ele rapidinho, né, do que eu fazer 502, 502 aqui, ia demorar mais ainda e eu precisava fechar o diagnóstico dessa criança, para essa criança ir para uma reabilitação, que era para ontem, né, porque o diagnóstico já foi muito tardio, né, o que acontece no país, se a gente for pegar as pesquisas que tem publicadas, quando você estuda diagnóstico, você fala, meu Deus, o serviço é 2, 3 anos, assim, e chega, então nem precisa de triagem, porque você não está conseguindo fazer diagnóstico precoce, você não está conseguindo reabilitar a criança precocemente, então quando chegou essa criança para mim, eu fiquei apavorada, como todos os exames dela deram alterados, eu já fui direto para o estado estável. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Quem tiver pergunta pode digitar aí no chat ou no question and answer. Se tiver alguma dúvida também depois, que ficou pensando sobre a aula, que foi para a clínica, foi para o hospital e esqueceu de alguma coisa, pode me mandar e-mail, pode me chamar no Instagram do grupo de áudio de pesquisa, a gente responde, manda o paper para vocês, manda o protocolo que a gente utiliza dentro da nossa clínica, tá? Porque hoje eu uso um protocolo, amanhã depois eu posso achar que não é mais aquele protocolo que eu tenho que utilizar. Eu uso um protocolo canadense, de repente eu falo, não, tem um professor doutor lá que publicou tal coisa, que ele fez sete mil bebês, principalmente o pessoal da ASA, eles têm uma coisa de, eles conseguem fazer tanto bebê, que eu falo, meu Deus do céu, é muita verbo, é muito bebê que nasce, né? E aí a gente consegue ter um N muito grande, né? Então, hoje o protocolo que eu utilizaria é o que eu falei para vocês, eu acho que a gente tem que ter um feeling quando a gente lida com a criança, porque a gente está lidando com a família e eu me coloco à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem, estou à disposição de todas vocês, mando tudo para vocês, que eu faço dentro do meu ambulatório, protocolo, tudo certinho. E eu sei que amanhã ainda a professora Dóris vai trazer informações quentes, tem muitas pesquisas dentro do ambulatório dela lá, e ela vai estar falando para vocês dessas pesquisas, vai aprofundar um pouco no diagnóstico, o que eu não consegui responder hoje, a professora Dóris vai responder lindamente para vocês, que o nosso foco hoje foi mais assim, estado estável, tá bom? Muito obrigada, obrigada Marina, por tudo. Eu que agradeço, Bárbara, foi excelente, várias pessoas aqui mandando um feedback maravilhoso da sua aula, contribuiu muito com a gente, super agradeço a disponibilidade, a participação, opa, peraí, que acho que chegou uma questão aqui. Ela foi um comentário, pode ler. Isso, só agradecer, também estou no SUS fazendo diagnóstico e sou apaixonada pelo estado estável, uso direto, fico ainda muito triste com a demora no envio para o diagnóstico, pois tem bebês que fazem muitos retestes, é verdade. Lembra que eu falei para você? Falhou uma vez no reteste, gente, já é diagnóstico, a gente às vezes recebe dentro do hospital, crianças que foram retestadas várias vezes, gente, se você soubesse o que aquilo vai agravar na vida da pessoa, daquela criança, daquela família, é muito sério, falhou, é diagnóstico, não tem que ficar pensando, se no meu serviço não faz o diagnóstico, eu tenho que encaminhar para quem faz, eu tenho que ter parceria, eu acho que a gente está aqui para ser junto, para ser unida, que nem eu falei, eu disponibilizo meu material para todo mundo, eu disponibilizo a minha aula para todo mundo, e assim, o que eu não consegui responder totalmente aqui, no segundo momento eu vou estudar e vou responder, entendeu? É que nem o ano que vem, eu vou estar trazendo a minha pesquisa para vocês com PEAT em triagem, com N maior, que agora a gente já só está com 20, a gente quer pelo menos chegar a 100, 150, e aí eu vou estar falando para vocês um pouquinho do que eu brinquei dentro desse protocolo, porque a gente está brincando com as intensidades, o que vale a pena, e o que vai dar, o que não vai dar, então no próximo ano a gente vai estar com algumas coisas aí meio mais diferentes para vocês, muito obrigada pelas que estiveram aqui hoje com a gente, né? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente dá aula também, a gente aprende com as pessoas perguntando para a gente, porque a gente começa a refletir também sobre novas possibilidades e novos horizontes, e muito obrigada Marina, muito obrigada Fabiana, muito obrigada a pessoal do Interacústica, porque vocês são incríveis, né? Dão um suporte todo para a gente dentro da universidade, tanto o equipamento da universidade quanto o meu equipamento pessoal, e agradeço por fazer parte dessa programação maravilhosa de vocês, que está rica, e amanhã eu sei que vai ser maravilhoso o que a professora Dórias vai trazer para vocês, vocês vão ficar encantados, porque assim, eu sei que a aula dela está maravilhosa. Bárbara, a gente agradece muito, viu? Muito mesmo, a disponibilidade, a aula que foi excelente, muito obrigada por compartilhar toda essa experiência com a gente, viu? Obrigada mesmo e até a próxima, teremos muitos outros aí. Com certeza, estou à disposição de vocês, e obrigada a todos que ficaram aqui até o finalzinho acompanhando, eu sei que foi durante a semana, né? Esse simpósio está ocorrendo, tem muitas atividades, muita gente está trabalhando, mas muito obrigado, obrigada Marina, obrigada Marcela, obrigada Fabiana pela parceria, e obrigada por tudo, eu acho que era só isso, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me mandar e-mail que eu respondo, tá bom? Obrigada. obrigada Bárbara. Obrigada. 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 Obrigada.